Bom, então hoje é dia 7 de julho de 2022, nós estamos na quarta sessão do seminário Arquivos e Coleções Fotográficas, que é um seminário já no seu segundo ano, no âmbito do projeto temático, que envolve várias instituições aqui do Rio de Janeiro, o projeto é financiado pela Faperg, e hoje nós temos o professor Rogério Arruda, e como eu divido as minhas funções com o coordenador aqui, o Marcos Oliveira, eu vou passar daqui a pouco a palavra para ele, para apresentar o convidado, mas eu também quero agradecer as professoras Marina Esturazzi e Mariana Muazzi, que aceitaram comentar, esse ano a gente mudou a dinâmica do seminário, tendo um palestrante e dois comentadores, e que tem rendido bastante, eu acho que essa nova modalidade vai permitir também que no desdobramento do seminário, naquilo que a gente está pensando que se torne, que é um material para ser publicado, um livro, a gente vai pensar em função das diferentes formas de intervenção, então eu acho que é interessante, e isso eu estou colocando aqui, mais para o grupo que do ano passado participava e esse ano está acompanhando, que essa mudança foi muito feita em função dos convidados internacionais que falavam inglês, aí depois a gente viu que funcionou bem, e aí a gente resolveu de fato manter essa modalidade, na esperança de que no ano que vem a gente consiga fazer um encontro aqui no Rio, reunindo um grupo maior, isso que é um congresso que a gente consiga fechar o projeto, um evento de conclusão do projeto, mas que tenha uma cara mais de congresso, de debate, e aí eu acho que a gente vai ter um resultado bem interessante. Então eu passo a palavra para o Marcos, não sei se o Rogério caiu a conexão, porque ele está com a câmera aberta. Então agora eu passo a palavra para o Marcos, para ele fazer as honras da casa, como dizia minha avó. Bom dia, gente, eu também aproveito para agradecer a participação do seminário, está sendo maravilhoso, todas as sessões e os debates que estamos levantando desde o ano passado. Então vou dar prosseguimento à quarta sessão do seminário, hoje com o professor Rogério Arruda, que possui pós-doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense, com estágio na Universidade Nova de Lisboa, é doutor em História pela Universidade Federal de Minas, e atualmente é professor associado na Universidade Federal do Vale de Equitionha e Moucuri, em Campos de Amantino, em Minas Gerais. Tem experiência na área de História e História da Arte, com ênfase em História da Fotografia e História do Brasil na Primeira República. Desenvolve trabalhos sobre cultura visual, História do Belo Horizonte, História da Fotografia, Memória e História, e possui artigos e trabalhos diversos nessas temáticas. Rogério, eu estou aqui com a apresentação, quando você quiser que comece a apresentação, você me fala, não sei se você quer falar alguma coisa antes, enfim, sinta-se à vontade, estou aqui. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Eu vou falar algumas palavras iniciais, depois você pode apresentar, por favor. Eu gostaria de agradecer bastante a Ana e você, Marcos. Nós nos conhecemos de longa data e tenho acompanhado também o trabalho feito aqui no seminário. E essa modalidade virtual ajudou bastante a nossa aproximação, porque nós de lugares tão distantes fica difícil esse convívio e que foi permitido aqui por essa forma remota. Então, foi um prazer poder participar no passado, este ano. Então, eu queria parabenizar pelo evento, está sendo excelente. Me sinto muito honrado de ser convidado. Agradeço a professora Ana Maria. Na minha fala, que eu vou lembrar também as primeiras vezes que nos encontramos. E o Marcos também, já tive o prazer de estar com ele. Com a Maria Inês também, presencialmente. Os demais eu conheço a maioria virtualmente, como a Mariana, pelos textos. E virtualmente aqui. E hoje eu vou fazer uma apresentação. Daqui a pouco eu explico como ela será. Mas, inicialmente, eu agradeço bastante o convite. e poder conversar aqui sobre alguns assuntos que eu tenho pesquisado. Então, se você puder começar, Marcos, por favor. Então, assim, conversando com a Ana e com o Marcos, a gente ficou assim, né? O que eu falaria aqui, né? Eu tenho algumas pesquisas em andamento, tenho alguns trabalhos recentes, finalizados. Aí nós chegamos à conclusão que seria interessante, assim, um, sabe? Um panorama. Inicialmente, né? Acho que foi bom, foi boa essa escolha. É só que ela traz, assim, vários desafios, né? Porque é muita coisa. Então, assim, eu... Na apresentação, se der para detalhar o detalhe, se não der, eu vou ser mais breve, rápido, né? Porque, assim, acaba sendo bastante coisa. Então, a gente... Eu intitulei, né? Contribuições à História da Fotografia em Minas Gerais, Acervos, Desafios de Pesquisa e Canoes Trilhados. Então, eu venho pesquisando fotografia desde a minha... Desde a graduação, eu poderia dizer desde a graduação, porque eu tenho, juntamente com a formação História, fiz disciplina de fotografia na Escola de Belas Artes. Então, assim, eu me formei em História, na licenciatura de bacharelado, e nessa formação eu também fiz disciplina de fotografia, tanto de laboratório como também teórica e crítica. E isso, tão logo eu me formei, eu segui, né? Sendo professor de História, mas também professor de fotografia. Então, eu atuei alguns anos dando aulas de fotografia em cursos de jornalismo, de produção editorial e de arquitetura. Só que, em certo momento, eu tive que abandonar as aulas de fotografia por conta do doutorado, né? Então, não dava para fazer tudo, né? Então, eu me dediquei mesmo à pesquisa, à discussão teórica, que é a pesquisa histórica sobre fotografia. E esse trabalho de laboratório e de fotógrafo, né? Eu abandonei há um tempo, há bastante tempo. Então, eu tenho também essa experiência de, dentro do laboratório, com os alunos, produzir fotografias, né? Mas, então, chegou um certo momento que eu tive que optar, né? E foi ali quando eu comecei o doutorado. Então, Marcos, pode passar, por favor. Eu tenho, assim, algumas, né? Alguns trabalhos na área, assim, né? E aqui, assim, eu vou falar aqui coisas... Dois gestos. Um gesto mais genérico e amplo, outro específico, né? Eu vou contrabalançar. Então, no caso aqui, eu falo de várias questões, né? E eu levo em consideração, por exemplo, o álbum de Belo Horizonte, que foi a minha dissertação de mestrado, né? Então, que depois foi publicado, né? O álbum em uma edição facsimilar, com estudos críticos. Então, na minha dissertação, eu pude discutir a história de Belo Horizonte por meio do álbum, né? Do material que tem no álbum, né? O material fotográfico do álbum. E na ocasião também, assim, tão logo eu fui terminando a minha dissertação, eu fiz um projeto também de restauração desse álbum, né? Que estava no arquivo, o arquivo que me cedeu e que me acolheu. A gente fez a restauração desse álbum que estava no arquivo da cidade de Belo Horizonte. E na ocasião, a professora Ana Maria foi convidada e ela fez uma palestra sobre fotografia e a gente entregou, né? O álbum restaurado. E na sequência ali também, eu fiz, né? Uma edição facsimilar do álbum com estudos críticos, tá? Então, eu levo em consideração o álbum. Também, derivado dessa minha interesse por álbuns fotográficos, né? Impressos. Eu tenho um artigo publicado chamado Um Álbum Ilustrado para Minas Gerais, Nova Alvorecida da República. Está nos anais do Museu Paulista. Eu não tenho condições de falar aqui sobre ele, né? Mas eu deixo aqui a indicação porque também demonstra um interesse pela discussão, né? Desse objeto, né? Chamado álbum, né? E que tem aí as fotografias impressas. E o primeiro deles, né? Está restrito em Belo Horizonte. E esse segundo, né? Que eu também, na pesquisa, eu pude ter acesso aí na minha pesquisa de mestrado, mas não tive acesso às informações. Só depois, muito tempo depois, que eu consegui ter acesso só a um objeto mesmo, né? Que está na Biblioteca Mário de Andrade em São Paulo, e eu produzi esse artigo. Também leva em consideração aqui a minha tese, né? Chamada Cidades Capitais Imaginadas pela Fotografia, La Plata, Argentina, Belo Horizonte, Brasil, 1880 e 1897. A tese, depois, ela foi transformada em livro, né? E na banca estiveram a professora Ana Maria, a professora... E a Maria Inês, né? As duas estiveram na minha banca, e foi um momento maravilhoso, né? Apesar da dificuldade que é uma defesa de tese. Então, essa tese depois virou um livro e foi financiada pela FAPMIG. Eu vou mostrar aqui também só a capa dela e para você motivar o interesse pelo livro, né? E também eu publiquei um livro chamado Oficio da Fotografia Minas Gerais no século XIX, 1845, 1900. Ele era um projeto que foi derivado da minha pesquisa da tese, e eu fui contemplado com o Prêmio Funarte Marques Ferreira de Fotografia em 2012. E aí eu produzi um livro que levou esse título, né? O Oficio da Fotografia em Minas Gerais. E eu aqui, na minha apresentação, eu vou falar um pouco mais dele. Também eu tive uma pesquisa e tenho ainda, na verdade, chamada Fotógrafos Medeiros Falsos, né? E eu discuto a falsificação de dinheiro a partir, né? Desse olhar, né? Do envolvimento dos fotógrafos, né? E considero Minas Gerais e Rio de Janeiro. E é um projeto, né? Foi um projeto apoiado pela FAPEMIG. Ele foi estar finalizado, mas ele ainda tem desdobramentos pendentes, né? Eu publiquei um artigo que está citado aí, né? Logo abaixo, Cultura Visual e Falsificação de Dinheiro, A Trajetória do Fotógrafo Victor Telles, 1861, 1906. Eu publiquei na Revista de História da USP, e ele foi resultado também do meu pós-doutorado feito com a professora Ana Maria e também com a passagem por Portugal, né? Como o Marcos disse, né? Com a professora Margarida Medeiros. Então, esse artigo, ele é derivado aí desse projeto, né? E, na verdade, eu tenho ainda um desdobramento pendente que é um artigo falando de todos os fotógrafos, né? Então, está praticamente escrito, mas está muito grande. Eu tenho que cortar esse artigo. mas ele já está pronto. Relativamente, né? Pronto, né? E também tem uma pesquisa, né? Atual, chamada Fontes para o Estudo da História da Fotografia em Minas Gerais no século XIX. É um projeto também financiado pela FAPMIG. E eu retomei a pesquisa, naquela pesquisa da tese, a pesquisa do livro do ofício, e agora eu vou montar mesmo um livro, né? Um livro, né? Que deve ser digital, com todas essas fontes, com todos os anúncios publicados na imprensa de Minas Gerais sobre fotografia, tá? E também textos diversos sobre fotografia, né? A gente está trabalhando nesse projeto atualmente. Marcos, por favor. E aí, assim, falando de tanta produção, né? Os artigos, a dissertação, a tese, é difícil, assim, eu chegar aqui e falar, ah, vou fazer uma discussão conceitual X, vou falar de um conceito tal. É difícil, mas, assim, eu coloquei aqui aqueles conceitos, né? E caminhos metodológicos que eu vi em trilhando, assim, né? Uns com mais assertividade, outros com menos, enfim. Mas, enfim, por exemplo, no caso da semiótica, então, na minha dissertação, né? No mestrado, eu fiz o mestrado em comunicação, então, eu tratei, né? Também o álbum de Belo Horizonte, na época, como um produto comunicacional e também eu trabalhei bastante com essa ideia de tentar compreender o estatuto semiótico do álbum. E, nesse sentido, eu trabalhei com a semiótica na versão francesa, tanto com, né? Com o Roland Barthes e também com a versão americana com o Pierce. Então, no caso do Barthes, principalmente os conceitos de estúdio e punctum, e óbvio e obtuso. Então, eu fiz uma leitura do álbum de Belo Horizonte, inspirado no Michel de Certeau, pensando nas caminhadas pela cidade, nas enunciações pedestres, né? E, nesse caminhar pelo álbum, que na época eu chamei de deambulação, né? Esses conceitos de estúdio, de punctum, de óbvio e obtuso também me auxiliaram na análise das imagens, né? E nessa ideia de caminhada pela cidade através de um álbum de fotografias. Também o conceito, né? Assim, de cultura fotográfica. Eu trabalhei isso na minha tese, né? Isso foi também objeto de debates na época, né? Mas, enfim, eu considerava que era importante enfatizar algumas questões do universo propriamente da fotografia. Isso, né? Foi trabalhado na minha tese. Também a ideia de imaginário social, também, assim, principalmente na minha tese, porque eu trabalhei, né? Na minha tese, eu fiz a comparação com duas iniciativas, dois processos de cobertura fotográfica, vamos dizer assim, né? De construção de cidades, né? Então, que foi o caso de La Plata, na Argentina, entre 1880 e 82, até 84, e o caso de Belo Horizonte, com as fotografias de Belo Horizonte. Então, todos os dois processos tiveram produção fotográfica. Então, eu estudei esses, eu coloquei em comparação, né? Esses dois processos e essa ideia de também desse imaginário social. Então, essa produção fotográfica, ela visava também, né? Fazer com que essas cidades, né? Elas ganhassem na população uma presença, né? Então, mais do que fazer álbuns para divulgar a cidade no sentido de proporcionar que ela fosse um polo de desenvolvimento econômico, que abrigasse negócios, capitais, população, também essa ideia de, né? De povoar esse imaginário, né? De construir imagens sobre a cidade moderna. Então, a ideia de imaginário foi importante. De comunidades imaginadas também, do Benedict Anderson. Porque eu trabalhei, inspirado nele, a ideia de cidades imaginadas pela fotografia, tanto em La Plata como em Belo Horizonte. E, claro, eu já mencionei isso, né? A ideia de comparar, né? De buscar trajetórias semelhantes, né? De experiências históricas semelhantes, de construção de capital, né? Em países que haviam sido colonizados, né? E que estavam passando por um processo de busca e de modernização e de ênfase na discurso do progresso. Então, eu comparei as duas cidades nessa perspectiva, pensando as similaridades e também buscando o que há de diferente nesses dois processos. Foi importante também essa ideia de modernização conservadora, porque a gente assiste, principalmente em Belo Horizonte, essa ideia de transformação pelo alto e de imposição de um modelo de desenvolvimento. Então, isso foi importante também para definir como que eu compreendi aquele processo que estava acontecendo de modernização em Minas Gerais, em Belo Horizonte, especificamente. Cultura visual também, né? na época da minha dissertação da defesa da tese, né? Essa questão veio muito forte, porque eu não operacionalizei como deveria ir a fundo na ideia de cultura visual. Eu procurei, tenho procurado ampliar mais, assim, e inserir essa discussão dentro do arcabouço da cultura visual. Eu fiz isso com o trabalho sobre o Victor Teles, né? E aquilo que eu fiz lá na minha tese, né? E também na minha dissertação, né? São trabalhos de cultura visual, né? E que pensa aí a ideia de discutir a visualidade, né? E discutir a visualidade que está, sim, nas fotografias, mas também, né? A gente, os textos, e várias outras, as pinturas, né? Então, há uma relação de muita proximidade, diálogo entre essas produções visuais, fotografia, desenho, pintura, né? Então, a cultura visual, ela abarca, né? Essa questão, tanto o objeto visual mesmo como o não visual. Então, por isso que esse conceito é importante. E também, a análise das imagens que eu fiz, por exemplo, na minha tese, né? A análise foi baseada também nas proposições da professora Ana Maria Mauardi. Então, na dissertação, eu fiz uma imersão nas fotografias e cataloguei as fotografias buscando ver os espaços, os sujeitos, o tempo, a questão estética e tudo isso a partir das sugestões, indicações trazidas nos textos da professora Ana Maria Mauardi. Eu sei que, assim, é um universo muito amplo, né? Mas não dá para especificar muito aqui agora. Então, eu vou ter que até me acelerar um pouquinho na minha fala. Marcos, pode passar para a sua gentileza. E aí, algumas perguntas e problemas de pesquisa com os quais, assim, eu tenho lidado nesse tempo todo, né? Algumas mais específicas, por exemplo, de que modo a fotografia permite compreender a maneira como Belo Horizonte se tornou ou se apresentou como símbolo de cidade moderna. Então, essa questão também, ela esteve presente, né? De forma mais articulada e a partir da minha dissertação, né? Quando eu quero estudar Belo Horizonte. Então, assim, como que a fotografia, né? Nos permite compreender, estudar, interpretar essa ideia de cidade moderna, que se vende como moderna, que se quer moderna. Como os fotógrafos e a fotografia são mobilizados para traduzir em termos visuais as conquistas da modernidade em Belo Horizonte e em Minas Gerais, né? Então, também essa é uma pergunta que eu acho que ela é presente, ela não está lá atrás, mas ela continua. É possível contar, problematizar a história da cidade por meio da fotografia? Então, assim, a Belo Horizonte, as primeiras fotografias são feitas quando a cidade está sendo construída no gabinete fotográfico da cidade. E o gabinete produziu fotografias, produziu álbum, né? E, posteriormente, também, né? Assim, a cidade continuou, o poder público continua incentivando, né? E amparando algumas iniciativas. iniciativas. Mas, além, né? Dessa ideia do poder público, temos também fotografias não... de outras, né? De fotógrafos independentes, vamos dizer assim, né? E que, por meio delas, a gente pode, sim, contar a história da cidade. E eu não citei aqui, mas, por exemplo, além dos trabalhos que eu citei, eu tenho um artigo sobre o Olindo Belém, que foi um fotógrafo em Belo Horizonte e que também fotografou bastante a cidade. Então, essa é uma questão que também eu acho que é importante. Quem são os fotógrafos que atuaram em Minas Gerais ao longo do século XIX? Também essa é uma questão importante para mim, porque quando eu comecei a fazer a minha... Quando eu comecei a estudar fotografia e a pensar o gabinete fotográfico, era como se fosse o início, o ponto zero da história da cidade. É uma coisa... E, de repente, aparecem alguns fotógrafos, né? Que vêm de vários lugares. Aí, quando eu comecei o meu trabalho, da minha tese, eu me perguntava, mas e esses fotógrafos? Quem são eles? De onde eles vêm? Então, não tinha, na ocasião, nenhum trabalho que desse conta para a gente desse universo da fotografia em Minas Gerais no século XIX. Então, tinha o trabalho da professora Maraliz, sobre o juiz de fora, mas não tinha um trabalho mais abrangente. Então, essa questão, ela me... tem me mobilizado, né? Então, a questão é como os fotógrafos exerceram o ofício deles, né? De que maneira eles colaboraram para a difusão da fotografia na província, no estado de Minas Gerais, no século XIX, né? Quais são... Então, assim, essa ideia de... Então, a gente, até aquele momento lá, no início da minha tese, a gente não tinha isso, saber quem são esses fotógrafos. Aí, na minha tese, eu fiz uma pesquisa muito ampla sobre isso, não coube na tese e acabou indo para o livro O Ofício da Fotografia em Minas Gerais no século XIX. Então, também, quais são as questões sociais e culturais que emergem a partir da aproximação com as fontes visuais, né? E com as fontes que remetem à visualidade, né? Então, quais são essas questões sociais e culturais, né? Elas são diversas, né? Então, por exemplo, a gente tem tantas fotografias, né? que a gente pode falar da visualidade, mas também tem as fontes não visuais que também permitem falar sobre a questão visual, né? Então, dentro disso aí, por exemplo, questões sociais, né? Eu até comentei com o professor Ariari outro dia, né? Eu tenho, nessa perspectiva de fazer essa pesquisa, né? Eu tenho vários conteúdos sobre, de anedotas, de textos, de textos jocosos sobre fotografia, né? Que também é uma maneira da sociedade, desse imaginário social também, se apropriar da fotografia, tanto objeto, mas também com essa ideia de se fotografar, de ir ao estúdio, de posar para o fotógrafo. Então, nesse questionamento também que surgiu, por exemplo, a ideia, quer dizer, perceber ou identificar a ideia do uso da fotografia na falsificação de dinheiro, enfim, né? Esses são problemas gerais, né? Que eu tenho me deparado ao longo do tempo, né? Marcos, por favor. E os desafios, né? Não tratar a fotografia como espelho da realidade, né? Mas considerar que ela é uma das formas de construção dessa realidade. Então, assim, a gente sempre se depara com isso, né? Assim, essa ideia de espelho não é espelho, eu acho que, a discussão do campo já está bastante avançada nesse sentido, né? Interrogar e destacar com o lugar específico que a fotografia ocupa na cultura visual da modernidade. Então, assim, por mais que, né, pode ser reducionista em alguns casos pensar somente cultura fotográfica, mas na cultura visual da modernidade há que se pensar o lugar da fotografia. Quais são as questões específicas da fotografia no campo da cultura visual, né? Compreender e enfatizar que as fotografias são o resultado de um processo social de produção que envolve técnicas, demandas de mercado, né? Mas é, antes de tudo, um processo social de produção de sentidos, né? Então, isso também, eu acho que é um desafio que se tem quando a gente está trabalhando com a pesquisa com fotografia, né? Identificar e caracterizar as diversas apropriações da fotografia pelo poder público, pelas elites, pelas ações desviantes, né? Quando eu estou, assim, ações desviantes, eu devia ter colocado entre aspas, mas, assim, eu estou pensando aqui na questão da falsificação de dinheiro, por exemplo, né? Com a qual eu me deparei, né? Então, a gente também tem que, a gente tem que identificar, né? E caracterizar essas diversas apropriações, né? Então, assim, também isso é um desafio constante. Marcos, por favor. Os acervos, né? Então, pensando assim, nessa, nesse tempo todo de pesquisa, quais são esses acervos, né? Então, por exemplo, Belo Horizonte, a Hemeroteca Pública de Minas Gerais, né? Então, ela tem aí um acervo de jornais, então, jornais do século XIX, jornais mineiros do século XIX. Então, é um acervo da Hemeroteca Pública e está na página do Arquivo Público Mineiro. Então, essa coleção de jornais, quer dizer, então, quando eu comecei a pesquisar, esses jornais tinham que ser vistos fisicamente, no próprio local. Então, assim, é lá e pegar cada jornal e folhear. Então, foi assim que a pesquisa começou, né? As minhas pesquisas começaram indo nos arquivos, no caso do jornal, folhear jornal por jornal. E agora, né, está disponível, né? Já há algum tempo, né? Disponível pela internet. Então, e aí temos também no Arquivo Público Mineiro, a iconografia, o setor, né? O acervo iconográfico. O acervo iconográfico traz ali todas as fotografias do Arquivo Público Mineiro que estão digitalizadas, disponíveis, né? Para acesso por meio da página, né? E também tem o Museu Mineiro, a Imprensa Oficial, que são lugares onde eu pesquisei. No Rio de Janeiro, a Meroteca Digital Brasileira, né? Com o site da Meroteca Nacional, acho que todo mundo conhece, né? E foi super... Eu também comecei a pesquisar visitando em loco, tá? E depois isso, né? Ganhou a internet. Em Campanha também tem lá o Centro de Estudos Campanhenses Monsenhor Lefort, com coleção de jornais. Juiz de Fora, o Centro de Memória e Biblioteca Pública Murilo Mendes, coleção de jornais, principalmente o Farol, né? O Museu Mariano Procópio, que tem coleções de fotografia. Então, essas instituições, nessas cidades, quer dizer, por que eu quis colocar isso aqui? Porque quando eu comecei a fazer o trabalho sobre o ofício da fotografia em Minas Gerais, até um pouco antes, quer dizer, então eu tive que visitar essas cidades, né? Depois, os acervos foram ganhando na internet, né? Ficando online, né? Mas, assim, uma questão que eu acho que é importante destacar é o seguinte, para a gente que trabalha com fotografia, né? Essa digitalização, claro que dos jornais, das revistas, ela é bem muito satisfatória, mas em muitos casos, no caso das fotografias, não são satisfatórias na maioria dos casos, tá? Porque muitas vezes não se digitaliza, né? O verso, por exemplo, das fotografias. Então, isso é um procedimento que é necessário fazer, né? Mesmo que a fotografia não tenha informação nenhuma no verso, ela tem que ter, tem que estar digitalizada frente e verso, né? Então, assim, dois conjuntos de acervos principais, para mim, então, são os jornais e são as fotografias. E no caso dos jornais, atualmente, né? Essa facilidade para pesquisa na internet, mas, anteriormente, não era assim. E a fotografia. E no caso dos jornais, então, a gente precisa ter alguns cuidados. Pode passar, Marcos, por favor. Quer dizer, eu vou falar dos cuidados daqui a pouco, mas em Diamantina também, coleção de jornais, em Poços de Caldas também, o Arquivo Municipal e o Museu Histórico e Geográfico. Em Uberaba, né? Também eu pesquisei, né? Jornais e fotografias. Em Ouro Preto, na Biblioteca da Casa do Pilar, né? No Arquivo Público de Ouro Preto, né? Tem acervos de jornais, de jornais, revistas e fotografias. Então, assim, essa coisa, né? De pesquisar a história da fotografia em Minas Gerais, né? É um grande desafio por isso, né? Quer dizer, eu estou destacando essas várias cidades, os vários acervos, então, porque foi necessário visitar essas cidades, né? Foi necessário ir lá e ver o que elas têm de fotografia e também de jornais e revistas. Mas, principalmente, às vezes, também, assim, conversar e ver que acervo que pode não estar aqui, né? Que seria acervos que estão na posse de familiares, mas isso é uma coisa mais difícil que eu não tive tanto sucesso. E quando eu consegui acessar as famílias, os materiais não eram muito bons, né? Mas, aí, assim, o cuidado com os acervos quando a gente pensa em Minas Gerais, né? E pensa, principalmente, no arquivo Arquivo Público Mineiro, no Museu Histórico Abílio Barreto, a gente pode dizer, assim, que a gente tem um trabalho bem feito nessas instituições. Tem problemas? Tem, mas, assim, no geral, a gente tem um trabalho bem feito de disponibilização dessas fontes pela internet. e, no caso de consulta, né? Esses acervos também há uma certa compreensão da necessidade de consulta dos originais quando a gente precisa, né? Quando faz a pesquisa, depois afunila e escolhe mesmo aquilo com o que a gente vai trabalhar, a gente consegue, então, ter um acesso para poder, né? Ter acesso à materialidade daquela fonte, né? Marcos, por favor. Então, no caso da pesquisa com as fontes, é necessário, então, pensar que o que eu faço é uma história, né? Através e por meio da imprensa, não é a história da imprensa, né? Nesse sentido, está colocada aí reconstituição histórica, está entre aspas, né? Porque a palavra reconstituição é muito complicada, mas, enfim, os jornais aparecem para mim como fonte, as revistas aparecem para mim como fonte. Então, eu não me dedico à história da imprensa. A imprensa, a gente tem que saber que ela constrói uma realidade específica. Então, por isso que é difícil falar de reconstituição. Então, a gente tem que ter essa noção também que a imprensa constitui memórias de um tempo e, nesse sentido, ela é um agente histórico que vai intervir nos processos, nos episódios. Então, por isso, né? Eu compreendo, né? Junto com o Darto e o Roche, é que a imprensa é uma força ativa, não um mero registro dos acontecimentos. Então, por mais que eu precise, de fato, de obter informações, eu sei disso, né? Que a imprensa é uma força ativa e que vai interferir nos acontecimentos, né? Marcos? Também, do ponto de vista metodológico, no caso dos jornais, eu estou buscando o quê? Buscando conteúdos diversos sobre fotografia. Então, o que interessa nos jornais é isso. Quais são os conteúdos que os jornais têm? Então, a consulta é uma forma de obtenção das informações de dados diversos sobre os fotógrafos. Então, seus nomes, locais de atuação, o modo como exercem o ofício, os serviços prestados, as tabelas de preço que eles, às vezes, divulgam. Então, buscar os dados, buscar as informações. Para além disso, né? Também, importância, compreendo, assim, essa, buscar as construções, uma construção de representações sobre a fotografia e sobre os fotógrafos, tá? E aí, a gente vai ver isso nas matérias de divulgação científica, né? E de apropriações sociais da fotografia. Então, por um lado, sim, eu busco o dado, a informação, o nome do fotógrafo, qual cidade ele foi, mas também essa ideia de saber que o jornal, também a imprensa, está construindo representações sobre fotógrafos, sobre fotografia, né? Marcos? E aí, eu vou dar alguns exemplos, né? Assim, menos do que eu gostaria, mas também não dá para ampliar demais, né? Então, um dos meus trabalhos foi o álbum de Belo Horizonte. Ele foi publicado em 2003, ele é resultado, né? Da minha tese, da minha dissertação. Então, o álbum de Belo Horizonte é um... Eu fiz uma edição facsimilar, a gente copiou o álbum, né? E eu agreguei a três estudos críticos, tá? E nesses estudos críticos, a gente fala sobre aspectos da cidade de Belo Horizonte a partir do álbum, né? Então, o álbum, ele foi uma iniciativa, né? Que eu, na minha dissertação, trabalho com essa ideia de que ele foi uma iniciativa para construir simbolicamente a cidade, né? Belo Horizonte, ela foi resultado de um embate muito grande. Então, quando se definiu pela mudança da capital em Ouro Preto, houveram muitas críticas, embates, disputas em torno da localidade onde seria construída. Houve um estudo das localidades, cinco localidades foram estudadas e uma foi escolhida em Belo Horizonte, né? Que atualmente é Belo Horizonte, que era o Arraial do Curral del Rey. Então, eu interpreto tanto o trabalho fotográfico na época da construção e, posteriormente, como essa tentativa também de demonstrar, ou seja, deu certo, a cidade foi construída, né? Inclusive, havia um prazo para a construção. E se esse prazo não fosse obedecido, a cidade não poderia ser mudada. Então, assim, as fotografias também, elas têm esse caráter, né? De também de inaugurar a cidade visualmente, né? Então, o álbum com reafirmação do poder de uma elite política e econômica que traz para si os méritos e a missão de promover o progresso de Minas Gerais. Então, o álbum de Belo Horizonte funcionou dessa maneira, né? Essa ideia também de inaugurar a cidade depois, já passados alguns anos, uns 14 anos, mas também de reafirmar esse papel da elite nesse processo. É uma forma de promoção e publicização da cidade, visando o seu povoamento, com certeza, né? e fomento da economia. Mas também a gente percebe ali, né? Que há essa desconsideração dos trabalhadores, né? Na construção da cidade. Então, no álbum, né? Os trabalhadores sempre ocupam um lugar marginal, né? Enquanto a gente tem as fotografias dos políticos, dos, né? Do presidente de Estado, do presidente, né? Do país na época, os trabalhadores aparecem de forma marginal, tá? Marcos, por favor. ele é uma espécie, então, também de catalogação da cidade, das casas, das ruas, das avenidas, da iluminação pública, né? Dos meios de transporte. E também, a gente tem ali, temos destaque dos espaços de convivência, né? Então, por quê? O álbum também está dizendo que é de uma sociabilidade moderna, pautada pela frequência ao teatro, ao cinema, a ocupação dos espaços públicos, né? Para se mostrar na cidade moderna, né? Então, a gente percebe isso também, né? A gente pode ver as mudanças, né? Nos ambientes urbanos a partir dessas fotografias. Ele também visava uma circulação internacional, ele seria mostrado na exposição de Turim, de 1911, se não me engano, e ele é, os textos estão em português, inglês, alemão, italiano, e, se não me engano, francês também, né? Então, o álbum, ele é um meio de prova, né? Ou seja, a cidade foi construída apesar de todo o debate em torno da sua construção no final do século XIX. E, nesse sentido, na cidade moderna, a presença do fotógrafo e da fotografia é imprescindível, né? Então, porque a fotografia vai ser usada para isso também, né? Para, no caso lá, da construção da cidade, as fotografias feitas de modo a assessorarem o processo de construção da cidade, mas também, posteriormente, né? Essa ideia de divulgar a cidade, de povoar o imaginário social, né? Com fotografias e dessa cidade que se desmodera, que se quer moderna, né? Então, esse foi o... Esse é o álbum. Eu tenho algumas páginas dele, Matos, por favor. Assim, né? Ele... Que eu tenho... Então, assim, ele vai trazer uma série de... São cerca de 400 fotografias, como um álbum impresso, como eu já disse. Ele foi feito em... Em colaboração com a Prefeitura. É o fotógrafo Raimundo Alves Pinto em colaboração com a Prefeitura. A Prefeitura também, ela vai pagar um valor pelo álbum. Então, há um contrato. E ele inclui fotografias dele, mas também fotografias de outros fotógrafos. Foram feitas 500 cópias, né? Desse álbum. E essas cópias não têm registro de como elas foram distribuídas, mas acredita-se que elas foram levadas, né? Foram distribuídas para representações internacionais, talvez, mas também distribuídas internamente. Porque 500 cópias é bastante coisa, né? E restaram poucas. Não tem muitos exemplares desse álbum, não. Então, assim, às vezes a gente tem aí a fotografia, né? De determinados locais de forma mais destacada. E também essa coletânea, né? Essa junção de várias imagens, mostrando vários trechos da cidade, das ruas, das avenidas, né? Pode passar, Marcos. Aqui, como é esse caso aqui, né? Então, quase essa ideia de catalogação, ela é bem própria. É quase como se, né? Criar um duplo da cidade por meio do álbum, né? E, na minha perspectiva, quando eu analisei, eu fiz essa ideia de pensar nessas trajetórias possíveis, né? E a minha trajetória é linear, né? No primeiro momento, mas, no ponto de vista da análise, ela não foi linear. Eu pensei, quais são os sujeitos? Então, eu fui mostrando quais são os sujeitos que ela mostra e como mostra esses sujeitos, né? As ruas, né? Como que ela mostra essas ruas, esses prédios públicos? Então, eu criei ali, propostas de caminhar, né? Pensando, como é que os sujeitos estão representados? Como é que essa parte arquitetônica está representada? Como que as ruas e avenidas aparecem? Os equipamentos modernos, como eles aparecem? Marcos, pode passar, por favor. E aí, também, assim, a gente percebe muito isso, né? Esse destaque para o prefeito da cidade, o governador, né? O presidente de estado, o presidente do Brasil, os vereadores na época, né? Enfim, a gente tem esse destaque, né? Para os homens públicos, que eu chamei isso de galeria de homens ilustres. Marcos? E também, a gente tem, assim, os produtos agrícolas, né? Então, aqui a gente tem, né? Esses dois produtos aí, mas também tem essas duas pessoas, né? Que eu fiquei imaginando, são pai e filho, né? Que eles seguram um cacho de bananas. Aliás, é um cacho, né? Então, a legenda é sobre o fruto, é sobre a banana, não é sobre eles, né? Então, também eu, né? No meu texto, eu comento isso, né? Eu faço uma análise da imagem, destacando isso, né? Porque o que importa para a gente são as pessoas, né? Então, aqui está em destaque, mas não porque o fotógrafo quis, né? Ou a legenda quis, né? A legenda quis mostrar para a gente o cacho de bananas. Então, é importante pensar também esses produtos, porque a cidade, né? Essa ideia de uma cidade moderna também, que tem a parte urbana, suburbana e rural. E que essas partes todas estão em sintonia. Então, por isso que no álbum, a gente vai ter, né? Claro que eu não coloquei mais, não ia dar tempo, mas a gente vai ter outras, vai ter trigo, né? Vai ter outros tipos de plantação também. E além disso, vai mostrar como últimas imagens, ouro preto, as fotografias de ouro preto. Então, o álbum faz isso, ele faz uma certa catalogação da cidade, tá? Mostra o ambiente urbano, o suburbano, e também essas plantas, esses frutos, representando aí, que é uma cidade também, que está articulada, está articulado o urbano, né? O suburbano e o rural. Mas também lembra também dessa origem agrária da região, né? Marcos, por favor, nas cidades capitais, assim, a minha dissertação tem esse título, o livro também teve esse título, eu só vou mostrar a capa, Marcos, por favor. Acabou ficando pequenininho, né? Mas, enfim, aqui eu, algumas das questões que eu falei aqui, eu trabalho no meu livro, né? E eu fiz uma comparação, eu trabalhei em perspectiva comparativa, porque não dá para comparar, assim, estabelecer unidades de comparação iguais para as duas cidades, mas eu fiz um trabalho em perspectiva comparativa comparativa de Belo Horizonte e de La Plata, pensando as fotografias feitas na época da construção das duas cidades. E aí eu discuti, né? O espaço em que elas foram construídas, a escolha da localidade, né? Quem são os fotógrafos? Lá em La Plata é um fotógrafo só, chamado Thomas Bradley, que trabalha com o poder público, né? Outros fotógrafos fotografaram, mas eles não foram contratados pelo poder público. Então, eu trabalhei com Thomas Bradley, e no caso de Belo Horizonte, a gente tem a comissão construtora, que são vários fotógrafos, né? Então, eu fiz uma comparação dessas imagens, né? Produzidas na época da construção das duas cidades. No caso de La Plata, no início de 1880, 81, 82, 83 até 84. E no caso de Belo Horizonte, 1894 até 1897. São datas diferentes, períodos diferentes, são diferentes, mas uma das cidades que inspirou o Belo Horizonte foi a cidade de La Plata. Então, por isso que a minha escolha de colocar em perspectiva comparada as duas cidades foi nesse sentido. E aí, no trabalho, eu faço essa comparação, pensando, não assim, né? De estabelecer unidades. As unidades de interpretativas, às vezes, elas são parecidas, são iguais, mas o que não dá para conseguir é a mesma quantidade de fontes, por exemplo, a mesma... No caso de La Plata, por exemplo, o acesso aos jornais da época, né? É muito mais difícil do que lá na Argentina, né? O acesso aos jornais é muito mais difícil do que aqui no Brasil. Então, discutir a cidade, né? E como que a cidade estava sendo... Como que a imprensa estava debatendo isso é muito mais difícil? Então, as minhas fontes, por exemplo, sobre a imprensa, no caso de La Plata, eu não tenho a quantidade que eu tenho para o Brasil, porque essas fontes estão todas digitalizadas, né? No caso de La Plata, na época, não estavam, né? Então, por exemplo, no caso da imprensa, de pensar essa discussão na imprensa, né? Da Argentina e do Brasil, eu não tenho o equilíbrio ali, né? Da profundidade da pesquisa, no caso dos jornais. Mas são os desafios também da perspectiva comparada, né? Marcos, por favor. Então, assim, o outro trabalho que eu queria falar, que eu acho que ele colabora aí para pensar a história da fotografia em Minas Gerais no século XIX, é esse também, o Ofício da Fotografia em Minas Gerais. Eu parti das fontes de imprensa e das fotografias, eu identifiquei aí 139 fotógrafos que atuam no período, né? Em Minas Gerais. Eu elaborei esboços da atuação profissional de cada um desses fotógrafos que eu identifiquei e eu caracterizei, na época, a itinerância. Então, eu pude, por meio das, das, da imprensa, das matérias divulgadas na imprensa, fazer isso e compreender como que os fotógrafos fazem a itinerância, como que, na prática, o jornal me permite compreender esse processo, né? Deslocamento de uma cidade para outra, né? E como que ele faz isso. Então, por meio da imprensa, os fotógrafos vão, na medida em que eles não estão instalados, né? Prioritariamente só em um lugar, eles precisam viajar para exercer, né? O trabalho deles, a imprensa vai ser um apoio muito importante, porque elas, vai se divulgar na cidade a chegada deles, a presença deles lá, a partida deles, vai ser divulgada na imprensa. Então, eu falei de uma, de uma, de uma itinerância que é interprovincial, né? Quando é dentro da província. Então, os fotógrafos vindo de outras províncias que vêm para a província de Minas Gerais ou para o estado de Minas Gerais, né? Pós-1889. E também aquelas, a itinerância interprovincial, quando é dentro, né? Um fotógrafo, ele está em ouro preto e vai para a Diamantina. Então, tem um fotógrafo, o Francisco Manuel da Veiga, que ele faz isso. Durante vários anos, ele está visitando uma cidade e outra, ele está deslocando entre uma cidade e outra. Estando em ouro preto, ele visita as localidades, as redondezas. Estando em Diamantina, ele visita as redondezas. Então, a gente consegue ver isso pela imprensa, tá? Então, esse levantamento, identificação de questões sobre a cultura visual também, né? Foi um resultado desse levantamento, então, dessa pesquisa, né? Então, eu pude identificar e levantar questões em torno da cultura fotográfica fotográfica em Minas Gerais, né? No período aí, e que estão veiculadas pela imprensa, né? Matos. E eu tenho esse mapa, que hoje em dia poderia estar desatualizado, mas são os locais em que eu vi a presença de fotógrafos por meio da imprensa, né? Às vezes também, não só a imprensa, mas a própria fotografia, enquanto... A fotografia também, eu busco a informação nela, né? Do nome do fotógrafo, do endereço dele, da cidade. Então, nesses acervos também, mesmo que eu não tenha, por exemplo, né? Uma notícia de jornal, se eu tenho acesso a um... A um conjunto, a um acervo fotográfico, nas próprias fotografias, nas cartas de visita, né? Eu vou ter informação do nome do fotógrafo e do local onde ele está atuando, né? Então, esse mapa aí, ele representa as localidades onde eu encontrei, né? A presença de fotógrafos em Minas Gerais, aí no século XIX, né? Eu pretendo, futuramente, ter um mapinha mais colorido, né? Marcos. E algumas dessas... Eu trouxe alguns desses, né? Desses anúncios, né? Que são divulgados na imprensa, esse no caso aí, né? Em Juiz de Fora, né? Então, eu uso aí os anúncios para que eles me dessem, elementos para construir esse pequeno verbete, os verbetes, né? Sobre a atuação profissional dele, né? Então, o nome, a cidade, né? Então, por exemplo, se ele aparece em mais de uma cidade, né? Então, vou buscando os dados que o anúncio traz para mim para construir, né? Os verbetes sobre a atuação desse fotógrafo nesse espaço de Minas Gerais. Marcos. Marcos. Aí, também, assim, dois exemplares mostrando a tabela de preços, né? Do fotógrafo, dessa fotografia moderna. Isso permite também, né? A gente pensar o custo da fotografia, né? O custo da fotografia na época, né? E comparando com outros produtos da época, como uma família, alguém poderia encomendar a fotografia, qual que era a facilidade ou não para pagar por uma fotografia, né? Eu fiz isso, é um texto meu, até buscando inspiração no artigo da Ana Maria, né? Então, eu acho que eu escrevi um artigo sobre a cultura fotográfica em Diamantina, em que eu fiz isso, né? Comparando os preços com produtos da época para saber quem poderia pagar pelas fotografias. e também essa imagem aí, quer dizer, os anúncios, eles são muito, eles não têm imagens, né? A maioria deles, mas esse, por exemplo, é uma imagem que foi, acabou sendo ali, aquela imagem que traduz aí, né? Esse ofício da fotografia em Minas Gerais no século XIX. Marcos. Aí, a fotografia que é atribuída ao Francisco Manuel da Veiga, aquilo que eu falei, né? Também o meu trabalho eu busco os anúncios, eu busco o material da imprensa, aquilo que está discutido na imprensa, mas também eu visito, eu busco esses arquivos fotográficos, né? E esse é um deles que a gente atribui, o museu atribui ao Francisco Manuel da Veiga, mesmo sem saber, eu também atribuo a ele. Ele anunciou uma série de vistas fotográficas de couro preto na década de 70, e eu imagino que as fotografias que hoje estão lá fizeram parte desse conjunto de paisagens que ele anunciou na época, né? Isso também, a questão das paisagens urbanas, é algo também que a gente vê pouco nesses anúncios, né? Então, é importante ter as fotografias, né? É que demonstra que é um gênero também visitado pelos fotógrafos em Minas Gerais no século XIX. Marcos. E também aqui, né? A ideia da visualidade, ela é muito importante, do retrato, da pose, né? Mas também aquilo que está escrito no objeto, né? O nome do fotógrafo, seu carimbo, né? O seu selo ali. Então, isso também é importante, isso foi bastante, eu me apoiei também bastante nisso, né? Nessas informações trazidas por essas marcas deixadas no objeto, né? Nas cartas de visita, nas cartas de cabine. Marcos. E alguns têm essas coisas, assim, né? Que a gente, eu acho que é raro, né? Divulgar a tabela de preço na própria fotografia, né? E esse, ele está sendo muito objetivo e prático, né? Assim, o fotógrafo, né? A tabela de preço está ali junto com a fotografia, né? Então, por isso que a digitalização dos acervos fotográficos, das fotografias, tem que considerar, né? considerar o objeto como um todo, né? Verso e anverso, né? Então, esse é um exemplo de como que a gente pode perder muito, né? Se o objeto não for digitalizado na sua, né? Inteiramente digitalizado. Marcos. Para finalizar, os fotógrafos com modelos falsos, né? Eu tenho uma pesquisa, então, sobre os fotógrafos que se envolveram na falsificação. Então, é um trabalho também que não é exclusivo de Minas Gerais, mas ele partiu das minhas pesquisas sobre fotografia em Minas, né? Então, ao pesquisar a fotografia em Minas Gerais, eu fui vendo esses casos, né? De fotógrafos que atuaram aqui em Minas e que os nomes deles, os nomes, né? Aparecem vinculados à acusação de falsificação de dinheiro usando a fotografia. Então, esses, quando eu falei, né? Também que a pesquisa nos jornais, ela também abre um universo para a gente sobre a sociedade da época, sobre o cotidiano na sociedade. E nesse cotidiano, me interessou perceber também as várias possibilidades de temas, de questões que envolvem o fotógrafo e a fotografia. E esse é um deles, né? Esse é uma das questões sociais, porque a falsificação de dinheiro é um tema super importante, ele atinge muito a economia, as pessoas, esse medo, né? De receber uma nota falsa, de passar uma nota falsa, era um crime, né? Mas essa ideia da falsificação de dinheiro, ela, assim, eu posso falar de um imaginário social em torno disso, porque são peças de teatro, são anedotas, né? No vocabulário, né? Moedeiro falso é bastante usado como sinônimo de pessoa falsa, de pessoa mentirosa, né? Então, os folhetinhos, tá? Com essa temática da falsificação de dinheiro. Então, a questão da falsificação de dinheiro, né? que na época chamava moeda falsa, que poderia ser papel ou o dinheiro metálico, na verdade, tem um universo em torno disso, né? E que a fotografia está presente, né? Pelo envolvimento dos fotógrafos, porque em alguns casos vai se dizer que o método utilizado era a fotografia. Mas, na verdade, assim, talvez fosse uma das etapas, né? E não a principal. Mas a gente tem, então, alguns casos que eu identifiquei. Marcos, por favor, eu vou passar rapidamente por eles. Temos o José Maria Cândido Ribeiro, que já tem trabalho sobre ele antes de eu começar a pesquisar. O Victor Telles de Vasconcelos, né? Que é português e foi processado aqui no Brasil algumas vezes. O Henrique José Menier, que é um fotógrafo francês, ele divulga o trabalho dele aqui em Minas Gerais, em Juiz de Fora, faz anúncios, né? Publica anúncios. Depois, ele é acusado, condenado e vai cumprir pena em Fernando de Noronhas, em Fernando de Noronha. O Antônio de Castro Martins também, que é um fotógrafo português que foi condenado e também foi para Fernando de Noronha. O Antônio de Castro Martins, pelo que eu saiba, ele não vê, eu não consegui ver a presença dele em Minas, mas ele tem lá no processo, o crime, Tem lá dizendo que ele visitou bastante, né? A província do Rio de Janeiro. Ele visitou bastante no entorno ali, né? No interior também do próprio Rio. Marcos. O José Martins Zibê também que é preso em Caranguola, Minas Gerais por esse crime. O Alexandre Speltz também que, né? Foi, né? Acusado na época. Esse Luiz Pereira ou Domingos Borges porque, assim, hora fala um nome, hora fala o outro. O nome dele está na mesma anúncio, na mesma notícia, aliás. A gente fica sem saber, mas foi também suspeito de envolvimento de falsificação de dinheiro. Um deles era fotógrafo, né? Marcos. Eu acho que aí só... Pode passar. Pode passar. São os mesmos. E o caso do Vitor Telles. Então, o Vitor Telles, infelizmente, ele não esteve em Minas Gerais, ele percorreu bastante o Brasil. Aqui está na América do Sul, mas eu não consegui ver a presença dele aqui em Minas. Mas isso não quer dizer que eu não pudesse me deter sobre a trajetória dele. E eu acabei que essa foi uma opção também do meu pós-doutorado, a gente conversando sobre o que fazer com o material e eu resolvi, então, falar do Vitor Telles, mas a partir da cultura visual. Marcos. E aí, então, pode passar? Acho que vai ter... As outras coisas vão aparecer. então, eu não vou assim... Acho que ele foi... Pode deixar na próxima mesmo? Então, ele foi... Ele teve três processos, dois no Brasil e um em Portugal. Ele também saía das cidades, era um itinerante. Então, portanto, às vezes o processo começava, no caso do processo em São Paulo, começa, mas ele vai embora. então, se não se consegue mais ter acesso a ele, né? Então, ele fica em São Paulo e depois vai para o Rio de Janeiro, né? E do Rio, ele vai para várias localidades do Brasil e também viaja para Portugal e depois volta para o Brasil e ele é um fotógrafo, ele vai anunciar também como fotógrafo em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas também como impressor. Ele vai imprimir nos jornais, em alguns jornais, estampas, né? Então, o Vitor Telles teve, assim, uma atuação, assim, vamos dizer, ampla aí, ampla nesse mercado de produção de imagens, né? Que tanto fazendo as fotografias, mas também trabalhando com a impressão, tá? Com estampas que ele trazia das viagens dele ou fotografias, né? Que transformavam, assim, estampas, né? Feitas por outros fotógrafos. Então, o caso dele é bem interessante porque a gente consegue, a partir dele, articulá-lo com, né? Com esse universo da cultura visual, vamos dizer assim, né? Pode passar lá. Então, também é uma das estampas dele, né? Pode passar. E no caso, né? Assim, contando, assim, ele foi, ele foi envolvido em três processos, né? Mas ele não foi condenado. Então, no primeiro processo, ele não, ele acaba saindo de São Paulo. No segundo processo, no Rio de Janeiro, que envolveu o fotógrafo, que eu vou mostrar daqui a pouco, Antônio de Castro Martins, ele também não tem prova suficiente para implicá-lo. E depois, lá em Portugal, também não há prova suficiente para incriminá-lo. Então, apesar dos indícios, né? De ter sido processado, ele não, não foi condenado. Marcos, Marcos, por favor. Pode passar. Pode passar. E temos o caso Antônio de Castro Martins. Pode passar, Marcos. Então, é um caso, assim, esse caso foi super importante. Ele anuncia como fotógrafo, né? Ele abre um ateliê em 1879, ele vai ser premiado também na exposição nacional, tá? Pode passar, Marcos. Ele tem aí essa fotografia das duas nações, né? que ele divulga, né? O ateliê dele. Pode passar. E depois, ele vai ser, lá em 1881, ele vai ser envolvido num processo de falsificação de dinheiro. Então, o caso, assim, foi muito divulgado. Teve muito, assim, o jornal, uma das questões também que envolve essa questão do crime, o jornal, é que o jornal vai transformar também essas histórias quase que em romances também, né? Então, tem esse caráter apelativo, né? De definir um personagem, um enredo, uma trama, né? Aquelas situações inesperadas, né? Por exemplo, o perito que foi indicado se suicida, né? Então, assim, o jornal trata disso também como espécie, né? Ele vai, como espécie de folhetim também, né? Então, esse caso, as cédulas falsas ficaram em exposição na Rua do Vidor, né? Então, foi um caso muito, muito importante e ele acabou cumprindo pena, né? E foi um processo bem longo, né? Então, ele ainda não tem um artigo sobre ele, mas está para sair, né? Pode passar, Max, por favor? Então, assim, né? Eu já falei sobre isso, né? Pode passar, por favor? Então, nesse caso específico, a gente pode falar que o... a questão da moeda falsa, né? Por que os fotógrafos estão envolvidos? O que a profissão de fotógrafo ajuda nisso, né? Por exemplo, ele tem domínio das técnicas fotográficas que permitem reprodução de imagens. Então, né? Essa é uma questão que sempre vai estar posto aí, quando se fala do envolvimento dos fotógrafos. O fato deles exercerem o ofício por meio do deslocamento, né? Que, em tese, facilitaria a distribuição do produto de falsificação. Então, eles pedem para o Antônio de Castro Martins, no processo, ele descrever, ele listar todos os lugares que ele visitou, para, na verdade, ver também o aparecimento de notas falsas nos lugares que ele trabalhou como fotógrafo, né? O domínio das técnicas de impressão e o relacionamento com litógrafos, gravadores e impressores. Também pode ser alguma coisa que, em tese, facilitaria, né? Essa envolvimento com a falsificação. Marcos, por favor. E, em relação à imprensa, a gente vê também que esses crimes, né? Eles têm que contar uma história, um romance, né? Então, esse potencial, né? Esse potencial do interesse dos leitores tem que ser motivado, né? Então, assim, quais são as pessoas envolvidas, qual que é a gravidade do que foi feito, né? Então, assim, tem que haver, no jornal, transformar esses envolvidos em personagens de uma trama, né? Então, essa é a questão também que a gente tem que estar atento. Se a imprensa, ela vai, às vezes, nesse caso, não só dando das informações, mas vai construindo aí também uma espécie de história sobre esses personagens, a gente pode ver que o processo crime vai em outra direção, né? Que é um objeto, que é uma fonte do... amparada nas... nas... nas reclamentações legais, né? Então, ela traz outro tipo de narrativa, né? Que é interessante fazer essa... essa comparação, muitas vezes, né? Com aquilo que sai na imprensa e a maneira. Então, os processos de crime ajudam a gente a mergulhar um pouco mais e conhecer as testemunhas, né? O que elas dizem, as mudanças de versão, né? A argumentação de quem, né? Acusa. Marcos, por favor. E no laboratório do fotógrafo, a gente vê potencializado algumas características da fotografia, a reprodução, né? Porque a fotografia... Os fotógrafos anunciam isso, né? Usar a fotografia para reproduzir outras imagens. Então, essa ideia se enfatiza. Também o princípio da realidade se enfatiza na medida que, né? Seria a fotografia aquela que vai produzir algo fiel à realidade. a ideia também de manipular os procedimentos próprios do ofício da fotografia conjuntamente com os afazeres de outros campos também, né? E não se trata de subverter as características do meio, mas de potencializar, né? O fotógrafo tem que potencializar isso, né? Com relação ao resultado, Marcos, a imagem mais fiel, a mais real, seria a mais perigosa, então, né? Aquela que, né? Poderia iludir as pessoas, né? Achando que aquela cédula era verdadeira. Marcos, e quanto maior a perfeição, maiores seriam as chances de sucesso e menor a diferença entre o verdadeiro e o falsificado, né? Marcos? E como, assim, considerações finais, né? Que eu já estou me alongando muito, assim, eu não coloquei muita coisa aqui, não, mas, enfim, há que se fazer, né? Há muito, né? O que se fazer em torno da história da fotografia em Minas Gerais. Assim, infelizmente, eu acho que nós não somos muitos que produzimos sobre fotografia em Minas, né? Então, só que os acervos existem, né? A gente tem, assim, um arquivo público mineiro, o Museu Histórico do Abir Barreto, o arquivo da cidade, o arquivo público da cidade de Belo Horizonte, o Museu Mariano Procópio, né? Então, sim, tem várias instituições que têm acervos fotográficos, né? Que podem ser investigados, analisados, problematizados. Além disso, a imprensa, né? Então, essas fontes de imprensa estão quase todas digitalizadas, o que facilita muito o trabalho. E também, a ideia, né, de biografia de fotógrafos, isso a gente não tem. Então, tem muitos fotógrafos que atuaram na comissão construtora, por exemplo, né? E não, assim, ao longo do século XX, quantos fotógrafos, né? Então, a gente tem, sim, trabalhos, mas eu acho que aquém do potencial que nós temos de acervo, tá? Existe, então, também um campo relativamente organizado. Quando a gente fala do campo, assim, de discussão de conceitos, de interlocuções, de interlocuções internacionais, então, assim, eu acho que existe um campo relativamente organizado, né? Mas que eu acho que pouco explorado. E os desafios, eu acho que continuam aqueles também que eu coloquei no início, né? De que modo eu posso produzir conhecimento a partir das fontes visuais? De que maneira a fotografia, né, ela é uma fonte visual, né? E que tá... Quais as relações com as outras fontes visuais? Quais as características que ela tem de visualidade? E como que eu posso enxergar a fotografia, né? A partir, não só do olhar, por exemplo, do poder público, né? Que encomenda o álbum. Como que eu posso subverter essa leitura, né? Na medida em que a gente também não tem tantos acervos assim, vamos dizer, entre aspas, independentes, né? Porque esses fotógrafos precisam trabalhar para as elites, precisam trabalhar para o poder público. Então, um dos desafios é isso também, né? Tentar agregar novos acervos, mas mesmo com os acervos existentes, que tem muitas vezes a chancela do poder público, né? Também tentar trabalhar contra pelo, né? Tentar desconstruir, né? Fazer um processo de desconstrução daquela imagem, né? Então, enfim, eu acho que é muita coisa, né? Desculpa aí ter me alongado muito, mas eu estou aqui à disposição para conversar, então. Muito obrigado. Rogério, muito legal, muito bom acompanhar a trajetória e, sobretudo, vendo, né, como esse... a experiência dentro do campo de estudos ela foi se consolidando, né? Eu vou propor um intervalinho de uns cinco minutos, tá? Para tomar uma água, levantar as pernas e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Então, agora a gente vai partir para a segunda parte do nosso encontro aqui de hoje. Eu também vou devolver a palavra para o meu companheiro aqui de coordenação, o Marcos, que ele vai apresentar. Vamos começar pela Maria Inês e depois a gente passa para a Mariana. Eu acho que pode... Não sei. como é que você se sente melhor, Rogério. Primeiro a Inês, você responde os comentários da Inês e depois a Mariana. É melhor, né? É melhor. Está ótimo. Está ótimo, então. Vamos começar então para a segunda parte, a questão dos debates. Vamos começar com a professora Maria Inês Torazzi, que é historiadora, graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não, Fluminense. É Fluminense, desculpa. Fluminense? Desculpa. É Fluminense, Universidade Federal Fluminense. É doutora em arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Paulo. É atualmente professora colaboradora do PPGH e pesquisadora PPGH da UF, né? E pesquisadora associada do LABOI, Laboratório História Oral e Imagem da UF. Entre 1984 e 2014, trabalhou no Ministério da Cultura, tanto no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional quanto no Instituto Brasileiro de Museus, onde coordenou diversos projetos. E, como pesquisadora visitante, trabalhou no Departamento de Fotografia do Museu de Carvalho, em Paris, em 2001. Realizou pós-doutorado na Faculdade de Ciências e Centro de Filosofia das Ciências na Universidade de Lisboa, em 2012. E é também bolsista de produtividade do CNPq, além do membro do Comitê Brasileiro de História da Arte e do ICOM Brasil. Professora Neis... Desculpa aí pela... Não, Marcos, é porque somos todos fluminenses, só por... Não teria nada de mais. Olha, muito obrigada pelo convite da Ana, do Rogério, seu, Marcos. Eu tenho dois problemas hoje. Um, essa gripe, essa voz horrorosa, que já me dificulta ainda mais do que o normal para falar. Mas, vou tentar fazer o melhor possível. E, talvez, um pouco mais breve do que o teu seria sem essa gripe. E a outra dificuldade é a extensão da apresentação do Rogério recebida, assim, de improviso para fazer um comentário. Mas, eu devo dizer que, é claro, eu conheço o Rogério tanto pessoalmente por ter estado na banca de doutorado dele, junto com a Ana, o convite também dele e da Maria Elisa Borges, Linhares Borges, que é uma querida amiga que acho que já se aposentou da fotografia de vez, mas foi uma pessoa que tivemos muitas interlocuções, foi muito rica a convivência com ela durante uma certa época e participar da sua tese e o encontro com a Ana, me lembro das conversas, das discussões, então, isso, aquele momento, foi 2008, dormiu e 2011, 2011, pois é, é que eu conheci a Maria Elisa em 2007, mas a banca foi em 2011, e, então, assim, além disso, depois, claro, acompanhando o trabalho do Rogério, eu fui convidada por ele também, fiquei muito honrada de fazer o prefácio desse ofício da fotografia e isso também me deu oportunidade novamente de entrar em contato com o trabalho dele. E, finalmente, alguns anos atrás, não me lembro de que ano foi, que você fez o pós-doc aqui na UF, e a Ana, você fez a apresentação sobre esses fotógrafos moedeiros, e eu fiquei assim, nunca nem tinha podido falar naquilo, então, achei, assim, genial ouvir, mas a pesquisa, você aprofundou muito mais as suas reflexões, as suas pesquisas, desde aquela apresentação até hoje e até o artigo, que, então, como eu não tinha apresentação nem nada para ler, fui ler o que eu não tinha lido ainda seu, e aí achei esse artigo muito bacana na revista de história de São Paulo, cultura visual e classificação do dinheiro, tanto que muito feliz também de ver você publicando esse trabalho numa revista tão conceituada. Então, acho que, assim, a primeira coisa que eu queria apontar é a partir de uma referência que você mesmo faz ao Bourdier, a noção de trajetória, nesse artigo que você fala, como série de posições sucessivamente ocupadas por um mesmo agente ou mesmo grupo num espaço que é ele próprio um dever, estando sujeito a incessantes transformações. eu acho que essa noção que você toma no seu artigo como objeto de estudo para referenciar seu objeto de estudo a esses fotógrafos, ela se aplica perfeitamente a você também. Eu acho que você, nessa sua apresentação, demonstrou exatamente como a sua trajetória é também o percurso de um agente dentro do próprio dever de uma história da fotografia, de uma cultura visual marcada por transformações no nosso próprio olhar sobre esse objeto de estudo, sobre as suas implicações sociais. Então, acho que a sua apresentação é também um pouco uma confirmação das apostas teóricas que você faz para o seu objeto de estudo e para você mesmo. Eu acho que isso ficou muito claro. Eu, assim, não vou comentar cada um dos seus trabalhos, né? Eu não tenho livro, mas tenho a tese, guardei as anotações. Então, na verdade, o que eu queria pontuar são duas questões que vieram muito a calhar com esse convite, porque eu e a Ana não temos conversado muito sobre o que cada uma está fazendo, mas parece que ela estava adivinhando. Porque eu vou fazer uma apresentação agora no CBH sobre a fotografia e sua cultura entre o local e o global. E vou dar um... E aí, depois de ter feito essa proposta de comunicação, resolvi fazer um curso no ano que vem sobre isso. E aí, chegou o seu... esse convite e achei que tudo vinha a calhar para poder, justamente, a partir desse nosso encontro, também me abastecer de comentários e reflexões do grupo para essa questão. Deixa eu esperar um pouco. Você, nesse seu artigo último sobre cultura visual e falsificação do dinheiro, você... nem se refere especificamente à expressão cultura fotográfica, que, na verdade, é o título de um... de um outro artigo seu de 2015, cultura fotográfica em diamantino. E eu até achava que você tinha abandonado um pouco essa ideia. E aí, na sua apresentação, você até indicou como uma... um aspecto importante. e eu fico feliz porque eu continuo apostando na ideia de que há uma especificidade do fotográfico dentro da cultura visual e que é possível se pensar numa cultura fotográfica que se articula a partir... nessa relação entre o local e o global. como você cita lá o piano que fala de reconhecer a dimensão da cultura associada à visualidade, para pensar a cultura visual. Uma dimensão que engloba o visual, o visível e a visão. Então, pessoalmente, eu acredito que a fotografia pode ser pensada como uma dimensão singular da cultura associada à visualidade. Singularidade essa que compreende naturalmente as suas conexões com outros domínios da cultura em geral e da visualidade em particular. E eu acho que você, ao apresentar seus trabalhos, você só reforçou essa minha compreensão compreensão de que é possível falar de uma cultura fotográfica se a gente justamente pensá-la nessa dinâmica da sua especificidade dentro da cultura visual em geral. Especificidade que não se confunde com isolamento, que se compreende a partir das suas migrações, das suas interações conexões com esses outros domínios, tanto da cultura quanto da visualidade. E aí, a questão que eu queria, já que você trouxe esse conceito como parte do seu olhar para o seu tema de pesquisa, eu queria te ouvir falar um pouco mais sobre como pensar dentro dessa cultura fotográfica essa relação entre o local e o global. Porque se a gente pode pensar numa cultura fotográfica, ela tem também as suas especificidades não só temporais, mas espaciais, sociais. Então, a gente tem ainda hoje no Brasil pessoas que nunca tiveram um retrato na infância. isso é especificidade de uma sociedade profundamente desigual, com características muito marcantes do que foi o país abolição e tal. Então, você vai vendo em diversos aspectos, em relação para a itinerância num país que é tão grande quanto o Brasil. Então, como você, a partir do estudo de um estado, de uma província, de um estado, até de uma cidade, você teve esse olhar para uma cultura fotográfica, na sua expressão local, eu queria te ouvir, como é que você vê essa relação entre o local e o global dentro dessa ideia? essa é a minha principal questão, curiosidade, que vai me enriquecer também ouvir os colegas. É isso. Obrigado, Inês. Rogério, você vai responder, né? Vai responder a Maria Inês, depois a Mariana, né? Eu vou até abrir aqui as inscrições também, para as pessoas que quiserem fazer, depois a gente faz um bloco de perguntas. Então, obrigado, Maria Inês, pelas palavras, pelas reflexões, né? Eu também, assim, eu acho que eu vou nessa direção que você, eu concordo, assim, com o que você disse, né? Eu acho que dá para fazer essa articulação entre a cultura visual e a cultura fotográfica e, assim, no caso, por exemplo, do Vitor Telles, assim, o fato dele, né? Ele produz, ele é um fotógrafo, ele produz fotografia, mas, além disso, ele trabalha com todos os recursos que ele tem à sua disposição, né? Todo aprendizado que permite a ele ser um fotógrafo, esse aprendizado vai além da própria produção de fotografia para agir como ele agiu. Então, assim, foi importante eu ampliar essa visão, né? E não ficar restrito à questão da cultura fotográfica por conta dessa ideia também da construção social do visual, né? Como eu indiquei lá do Mitchell, né? Então, assim, foi importantíssimo enxergar essa atuação dele, porque, assim, eu não falei aqui, mas está lá no artigo, ele também anuncia algumas coisas novas, fotografia ao luar, eu acho que tem uma coisa, assim, que ele anuncia, sabe? assim, então, ele é um empreendedor da imagem e que, eu não sei se ele está divulgando coisas de fato, né, fantasiosas, mas o que dá a entender é que ele, ele pesquisa como outros fotógrafos, esses modos de fazer fotografia, essas possibilidades de produção de imagem e ele vai além do trabalho como fotógrafo, aliando-se, né, trazendo aí, né, o trabalho como impressor, e também depois esse possível envolvimento dele também com a fabricação de cédula e essa fabricação de cédula requer todo um passo a passo, né, assim, muito mais amplo do que somente o trabalho do fotógrafo. Então, assim, para mim foi importante tanto nessa perspectiva dessa atuação dele específica, mas também em termos de pensar a falsificação de dinheiro feita por um fotógrafo. Então, pensar na cultura visual foi mais apropriado e que eu consigo fazer esses diálogos possíveis, as interlocuções possíveis, as remissões necessárias da ação dele, do trabalho dele com algo maior, que vai além do espaço do estúdio fotográfico, do laboratório fotográfico, expande em termos do que é feito, assim, do ponto de vista dos procedimentos para a fotografia, mas também expande para a questão de com quem está dialogando, com quais outros profissionais ele tem que dialogar, né? Então, nesse sentido foi importante. Mas aí eu acho, eu acho que você estabeleceu muito bem, né, assim, que é possível, então, assim, como você bem notou, lá no artigo de 2015, eu fiz uma coisa específica para Diamantina, junto com uma orientanda, né, de ver os fotógrafos que atuaram na cidade, né, que passaram por Diamantina. Então, eu cataloguei esses fotógrafos e também por meio da imprensa aquilo que eles, como que eles, como que eles divulgavam o trabalho dele, quando eles chegaram, como eles ficavam na cidade, quanto tempo ficavam, né? e ali eu usei o conceito de cultura fotográfica para pensar como que a fotografia chega na cidade, como que esses fotógrafos propõem, que tipo de imagem eles propõem fazer, né? E o que que, quanto custa uma fotografia na época, né? Também eu fiz isso, né? A ideia também de que Diamantina não tem fotógrafo, né? Não tem fotógrafos estabelecidos, os fotógrafos são todos itinerantes, então foi muito importante usar esse conceito de cultura fotográfica, né? Então foi, eu sigo aí achando que pode-se trabalhar, né? Das duas maneiras, né? E eu acho, assim, que quando a gente fala de cultura fotográfica, as questões específicas do trabalho do fotógrafo, a gente permite falar delas, então por isso que, né? Eu não abandonei completamente, né? E quando você pergunta essa questão do local e global, como que eu vejo isso, eu acho que, não sei se eu vou conseguir, né, assim, mas assim, por exemplo, Quando a gente pensa para o século XIX, quem são os fotógrafos, né? Então eles são, na maioria deles, são estrangeiros e que vêm para o Brasil, né? São, vêm para cá, mas eles não vêm nessa perspectiva de só trabalhar e voltar. Muitas vezes eles mudam para o Brasil, eles migram para o Brasil, né? E se estabelecem em algum lugar. Então eles já trazem uma bagagem, uma formação que é fora do Brasil. Então, durante muitas décadas, né? Esses fotógrafos são estrangeiros e eles vêm para cá com essa bagagem construída na Europa, né? Nos Estados Unidos. Então são vários fotógrafos americanos e europeus. Então, assim, eles trazem isso, toda a formação deles. Depois, a gente percebe também, por exemplo, no caso do Guilherme e Ebenal, alguns sempre, alguns querem destacar o fato de que eles viajam e trazem para as cidades aquelas, as novidades da Europa, né? As últimas novidades da Europa. Então, por exemplo, em alguns dos anúncios a gente vê isso, né? Então, ele é um fotógrafo estabelecido em Ouro Preto, por exemplo, Guilherme Ebenal, e muitas vezes ele fecha o estúdio dele e fala que vai viajar. E quando ele volta, ele diz, ele anuncia, trouxe os melhores, né? Fundos, né? Comprados na Europa. Então, ele demarca muito bem que aquilo, o ofício dele, o exercício do ofício dele é possibilitado porque ele tem equipamentos e tem materiais trazidos do exterior, né? E isso qualifica o trabalho dele, isso faz com que o trabalho dele ganhe um certo relevo e maior importância, tá? Outra questão, eu acho que tem a ver, eu vou tentar dar um exemplo, porque eu não sei se o exemplo vai ser feliz, não, mas eu vou tentar dar um exemplo. Tem um fotógrafo, assim, nessa pesquisa também, de levantamento de notícias sobre fotografia, materiais diversos na imprensa, ela é muito importante também porque em Diamantina eu vi um caso que é difícil que acontece em outros lugares. O fotógrafo Galotti, né? Ele, eu esqueci o primeiro nome dele aqui, daqui a pouco eu lembro, mas o sobrenome é Galotti. Então, ele é italiano. Então, o Galotti, em certo momento lá em Diamantina, início da década de 90, ele recebeu reclamações de que as fotografias estavam ficando meio escuras, né? E aí ele fala disso, recebi reclamações de que as fotografias estão meio escuras. E aí ele se defende, ele fala que ele faz o trabalho dele de acordo com os parâmetros artísticos europeus, né? E que aquela relação entre claro e escuro, ele vai mobilizar Rembrandt. Então, ele cita Rembrandt e ele justifica, ele se defende, justificando por que que ele faz aquele tipo de fotografia, de claro e escuro, né? E ele fala que essa é a verdadeira fotografia artística. E ele mobiliza também essa arte europeia, esses conhecimentos europeus, né? Para justificar o trabalho artístico dele. E fala, aquelas pessoas que quiserem os trabalhos mais clarinhos, né? Eu vou fazer isso, adaptei o meu estúdio para fazer esse tipo de fotografia. Mas, aqueles que quiserem a verdadeira arte, né? Podem me falar que eu vou fazer. Então, então, assim, eu acho que aí também a gente pode pensar essa relação local-global. Quer dizer, então, localmente, né? Ele não foi bem recebido. As fotografias dele estranharam as pessoas, né? Então, as pessoas queriam outro tipo de fotografia, né? E ele está dizendo que ele traz aquele, né? Esteticamente, aquela, aquela, produção dele está amparada, né? Em uma tradição pictórica, né? Em uma tradição, quando eu falo isso, tradição pictórica, também aí, abarcando a cultura visual, né, Ana? Então, ele se justifica dentro dessa, dessa tradição. Então, eu acho que aí, eu percebo aí, né? Uma nítida que eu posso falar dessa articulação global, local, e que muitas vezes, né? o que a localidade quer, né? Não necessariamente aquilo que ele traz, mas ele justifica, né? Ele se adapta, mas ele defende o seu ponto de vista, defende a imagem que ele está fazendo. Então, acho que aí eu vejo mais uma vez essa articulação, né? E, e também, assim, pensar que foi necessário, então, para eles, foi necessário, para esses fotógrafos, essa justificativa, né? durante muitas décadas, né? De que, eles estão acompanhando o que é de mais moderno, o que é de mais moderno surge, não no Brasil, mas surge, ou é na corte, no máximo, né? Ou então, na Europa, ou nos Estados Unidos. Então, eles frisam isso. Então, para mim, eu vejo aí, né? Essa, né? Eu poderia falar disso até agora, não sei se eu vou lembrar mais alguma coisa, mas eu iria por esse caminho, né? E também, às vezes, assim, eu acho que aquilo que eles estão oferecendo, né? Em termos de serviços fotográficos, né? Também, assim, em que medida isso é adaptado localmente, né? Por exemplo, em caso de Amantina, eu poderia dizer que, assim, tem algum fotógrafo, eu acho que uns dois, falam que ele, ele tem a ver também com mais de um ofício que ele vai fazer, mas, por exemplo, um ou dois vão dizer, olha, vou fechar meu laboratório, meu estúdio, porque estarei trabalhando em outros, né? Com outras questões. Ele vai falar da mineração, por exemplo, né? Então, localmente, o que interessa muito alguns fotógrafos é estar aqui para trabalhar, mas também a possibilidade, né? De outros negócios, né? Então, ele vai, ele é um fotógrafo, com certeza, mas estando aqui em Diamantina, que é uma região mineradora, né? Ele também, então, localmente, ele vai, vamos dizer assim, explorar também o mercado, o potencial daqui, ou seja, aqueles que querem fotografar, mas ele também pode também estabelecer alguns negócios com a mineração. Então, não sei se é um bom exemplo, mas, enfim, eu pensei, o que eu lembro agora para comentar é exatamente isso. Eu não sei se poderia, se tiver mais alguma coisa que eu lembrar, eu falo novamente. Muito obrigado, Rogério. A gente vai agora para a segunda debatedora, que é a professora Mariana Moazzi, que é professora associada a três departamentos de história da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Alme Rio, bolsista de produtividade do CNPq, é pós-doutora pela USP e pela Universidade de Michigan, dos Estados Unidos, com graduação na UF, mestrado na PUC-Rio e doutorado na UF. recebeu o prêmio do Arquivo Nacional em 2006 e a menção honrosa no prêmio Jorge Zahá, também em 2006, pela tese de doutorado, que foi publicada na forma de livro As Memórias da Viscundessa, Família e Poder no Brasil Império. E foi jovem cientista do nosso Estado pela papagem em 2015 a 2018. É coordenadora do grupo de pesquisa O Império do Brasil e a Segunda Escravidão e integra os núcleos de documentação, história e memória o Númen da Unirio, o Labói, a Oficina de História e seus principais temas de pesquisa são a história do Brasil Império, Família, Infância, Escravidão, Gênero, Fotografia, Cultura Visual, Ensino de História, Imprensa e História Oral. Ariana. Bom, obrigada, Marcos. Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui com o Rogério, com vocês, com a Mari Meis, enfim, nesse grupo maravilhoso, que a gente tem aí feito uns debates bastante construtivos, né? E queria começar, assim, parabenizando, né, Rogério, muito legal. Eu até faço uma brincadeira que, em vez de ser contribuições, a história da fotografia deveria ser muitas contribuições, meu título, né? porque você fez aqui um passeio, né, por vários dos seus trabalhos e a gente vê que é uma trajetória que, enfim, está desde o início, como você mesmo colocou, né, imbricada, não só com o estudo da fotografia, mas com a própria prática, né, fotográfica, enfim, então eu acho que foi muito, muita generosidade a forma como você também organizou aí o seu, a sua exposição, né, fazendo a gente percorrer esses caminhos trilhados por você, mas ao mesmo tempo abrindo, né, as portas para os pesquisadores conhecerem os acervos, as instituições, as suas noções teóricas, aonde você se apoia, né, compartilhando, então, foi bastante interessante percorrer esses seus caminhos trilhados aí com a sua apresentação, muito obrigada, né, enfim, eu tenho duas perguntas e alguns interesses, eu só não sei, eu não vou me alongar muito nos meus interesses porque eu já vi que já tem inscrição, né, então, vou fazer a pergunta e vou escolher, assim, um interesse, tá, é, bom, primeiro que pensando assim, fazendo um exercício de, de ego história, né, pensando assim, a sua trajetória e todos esses trabalhos que você trouxe aí para a gente, quer dizer, é, e também muito impactada aí pelos textos que eu li, né, no curso que eu e Ana demos sobre essa, sobre o, sobre o, sobre o fotógrafo, sobre a trajetória, né, então, eu queria saber um pouco assim, o que que você acha, como que você vê que a sua trajetória como fotógrafo impacta, né, nessa sua forma de construir a história, né, de construir essa, essa pesquisa, né, é, da, da sociedade a partir dessas imagens, né, é, porque eu acho que tem aí uma, uma coisa bastante interessante, né, que você fala, eu abandonei, mas é igual, acho que isso é igual andar de bicicleta, né, uma vez quando a gente é, tem esse enquadramento do olhar, né, da prática profissional, é difícil se despir dele, né, enfim, então, se você já pensou sobre isso, se você, porque eu acho que agrega muito, né, ao seu trabalho, dar uma originalidade, né, ao seu trabalho, que eu achei muito legal, é, bom, então, essa é uma primeira pergunta, né, e a outra que eu fiquei pensando aqui, a partir dos, dos trabalhos que você compôs aqui, né, quer dizer, você, você, nesses seus caminhos trilhados de pesquisa, você analisou diferentes suportes, né, você analisou a fotografia em diferentes materialidades, né, tô pensando aqui a fotografia como um objeto, como, né, como um artefato, e como é, né, metodologicamente fazer essa transição, né, tipo, de um álbum ao, é, que é um material impresso, né, que tem ali uma, é, é, uma materialidade, e aí trabalhar com jornais onde a fotografia já tá num outro, num outro suporte, né, no, no, no card visite, enfim, então, pensar assim, como que você foi, vou dizer assim, adaptando, transformando, né, ou pensando nas especificidades, né, desses diferentes, suportes aonde a fotografia se apresenta, né, é, nessas diferentes fontes e materiais, é, que você trabalhou, enfim, trabalhou de forma tão, tão interessante. E aí agora eu vou começar a pensar, assim, nos meus interesses, né, que eu fiquei brincando que eu vou, vou ficar só com um, né, porque, enfim, teu trabalho é tão rico, né, que me levantou mil questões. Primeiro eu queria dizer que eu adorei aquela capa daquele livro que trata de cidade, né, e que aparecem as fotografias e o mapa, né, como se fosse um decalque em cima, achei aquilo muito bacana. E aí fiquei pensando, assim, não, agora fugindo um pouco, assim, essa é a sua última pesquisa dos falsários, né, eu tenho um orientando agora de doutorado, mas a Ana, esteve presente na tese da dissertação de mestrado, na banca de dissertação de mestrado dele, que é o Vinícius, acho que você até estava no dia que ele a apresentou aqui, né, e aí você me fez pensar, né, um outro lado da fotografia, né, porque o Vinícius trabalha com os falsários na galeria dos condenados, ou seja, a fotografia, né, como uma dupla condenação desses, um duplo enquadramento desses falsários como criminosos, digamos assim, né, enfim, então, o trabalho dele todo em buscar a trajetória desses, desses condenados no jornal é justamente pensar como é que eles chegaram ali, né, para aquele momento da foto de serem, de serem fotografados já, né, num álbum chamado Galeria dos Condenados, né, então, a imprensa ajudando eles a justamente fazer a partir desses casos que a imprensa, né, é conta desses falsários, né, porque o crime dele é o mesmo crime que o seu, é o crime de falsificação. E aí você mostra justamente o contrário, né, quer dizer, como que a prática fotográfica, né, ela de alguma maneira ela dá para esse profissional, né, conhecimento, expertise, materiais, né, é, claro que eu não estou dizendo que, óbvio que todo fotógrafo vai ser, não é isso, mas assim, que pode levar, né, para esse, para esse mundo da, da falsificação, né, então, assim, é, e é interessante que tanto no seu trabalho quanto no dele, a questão da itinerância, né, é algo extremamente importante, porque, é, os crimes, aí já, enfim, por conta da orientação, é, lendo outras coisas, né, de quem estuda falsário, mas não pelo viés da fotografia, necessariamente, a itinerância é uma característica do falsário, né, justamente porque o crime, quando ele vai ser descoberto, aí você já está em outro lugar, aí já mudou, né, é, e também, na galeria dos condenados que ele olha, a maioria é estrangeiro, e a maioria, é, que você mostra, também tem vários estrangeiros, né, enfim, então, eu achei algumas, algumas interlocuções interessantes, né, é, aí, entre você e o trabalho do Vinícius, mas aí, agora, pensando a coisa do interesse, eu fiquei pensando em algum dos processos, se você trabalhou com processos, que eu acho que você chegou a mencionar que estava vendo os processos, né, como o processo traz um outro lado e tal, tinha fotografia no processo como prova, prova de falsificação, ou uma nota falsificada, né, é, estou falando isso porque eu queria um pouco entender quando que a fotografia vai parar também dentro dos processos como prova, porque estudando, eu vi um caso em Vassouras, né, que a menina é fotografada, o corpo dela todo machucado, né, como prova de maus tratos, mas eu, eu, eu tenho perseguido isso em 1880, eu tenho perseguido isso e não tenho achado, né, então, eu queria pensar um pouco se nesses casos você também achou alguma fotografia dentro de processo, ou se alguém aqui também achou, estou interessada em saber, né, é, essa questão da fotografia como prova no processo, é, é isso. Então, mais uma vez, é, muito obrigada, né, pela sua ótima apresentação, enfim, me suscitou aqui várias contribuições, são essas as minhas provocações. Tá bom, Mariana, muito obrigado pelas palavras, né, assim, essas iniciais, né, me sinto emocionado, então, obrigado mesmo. Eu vou tentar, assim, responder, né, mas antes de responder, eu só queria voltar na pergunta anterior da Maria e Inês, mas, assim, nem é, assim, é só para uma questão que eu acho que é importante pensar também, no caso dos fotógrafos estrangeiros que ficam no Brasil, a questão dos casamentos também é importante, sabe, assim, com quem eles casam, às vezes eles casam com brasileiras, e o casamento faz com que eles se fixem em determinada cidade, sabe, estabeleça determinadas relações, então, assim, a questão do casamento com brasileiras, desses fotógrafos, também é interessante de ser, né, de ser chamado atenção para isso, ao discutir essas questões. Mas, enfim, agora, voltando aqui, é, assim, em que medida, né, a minha prática, ela, ela informa o meu trabalho, ela influencia o meu trabalho, né, é, com certeza, você tem razão, né, igual andar de bicicleta, né, eu tinha ficado, assim, sei lá, 20 anos sem andar de bicicleta, quando eu peguei uma, assim, foi, né, difícil, mas depois eu consegui, né, então, a gente nunca esquece, né, e eu acho também que no caso, né, da minha atuação, da minha prática como professor de fotografia e dentro do laboratório, a minha prática como fotógrafo, eu acho que, essas práticas, essas experiências me marcaram, né, para sempre, então, por mais que eu tenha dito, né, que eu abandonei, isso não larga a gente facilmente mesmo, né, então, é isso que você falou, assim, essa sensibilidade, principalmente com relação aqui, a saber, ter consciência, quando eu vejo uma fotografia, né, essas, né, analógicas, né, eu olho e já me vem todo o processo na cabeça, né, de como ela foi feita, né, e, assim, todas as etapas produtivas, né, de uma, né, para chegar até aquele resultado, né, então, é, isso, isso é algo que a gente passa, o quê? A valorizar, eu acho, né, a gente passa a valorizar mais essas fontes e a gente acaba tendo um olhar que eu acho que é mais amplo também, né, não dá para a gente também ficar, né, trabalhando todos os detalhes que dizem respeito a uma fotografia, produção de uma fotografia, mas essa consciência internalizada, né, ela acho que colabora, ela nos, faz com que a gente tenha uma clareza, né, da importância daquela, daquela, né, da fotografia, daquilo como fonte, né, quando elas permanecem no tempo, né, quando elas atravessam o tempo, a gente passa a valorizar mais ainda, porque sabe o tanto que foi difícil, né, para que ela chegasse até nós, então, assim, e eu acho que também a questão do olhar, então, quanto como fotógrafo, a gente fica nessa ideia, de enquadrar as coisas, da luz, né, dos planos, né, então, tá enquadrado direito, qual que é o enquadramento, quais são os planos, qual que é a luminosidade, né, qual que é o ponto de vista, né, assim, eu não sou muito bom em equipamento, não, mas eu fiquei pensando, será qual equipamento foi usado, né, então, assim, a gente, né, essa experiência, eu acho que ela não sai da gente, mesmo não sendo mais fotógrafo, mesmo não dando mais aula, né, dentro do laboratório, isso acaba que me dá sensibilidade, uma sensibilidade, né, não sei se maior, mas me sensibiliza, né, e de fato, assim, eu acho que o que me impactou também foi a mudança para o digital, né, quando eu fui, né, tive, dava aula de laboratório, numa faculdade, aí começou a entrar a tecnologia digital, aí como é que eu ia fazer com, né, como é que eu ia atuar a partir de então, né, e ao mesmo tempo, né, nos cursos que eu dava aula, passaram a exigir do professor de fotografia a formação em comunicação, né, assim, nas avaliações do MEC, assim, e aí, eu, né, às vezes eu tinha feito mais disciplina de fotografia na graduação de quem fez comunicação, né, enfim, mas, e aí por isso, né, por essa dificuldade de aliar tudo, e também essas questões burocráticas, eu acabei dizendo, entre aspas, que eu deixei, mas na verdade, né, isso tudo ficou, essa formação toda ficou, e eu me enxergo às vezes dentro do laboratório, né, quando eu fico vendo esses fotógrafos, que falsificaram, eu fico assim, tentando também, né, me enxergar ali dentro, então, assim, eu acho que foi muito bom para mim, né, ter essa experiência, mas eu vi também que me dá mais prazer, né, eu me realizo mais na pesquisa, né, do que na prática. A prática, ela coloca também, a gente passa a ser muito exigente quando a gente vai conciliando as duas coisas, porque, quando a gente vê os trabalhos de alguns fotógrafos, né, quer dizer, fotografar a partir do que, né, quais são os projetos de um fotógrafo, né, então, quando a gente fala de fotografia, de autor, né, então, como autor, qual que é o meu projeto fotográfico, né, como que eu quero olhar para o mundo, então, assim, eu não consegui conciliar isso com a pesquisa, né, então, porque não é só simplesmente pegar uma foto e sair fotografando, né, que concepções encerram, ou baseiam o meu olhar, né, e qual que é o meu projeto fotográfico, sabe, assim, não é simplesmente ir clicando, então, isso também me incomodava muito, assim, ter projetos, né, enfim, né, são essas questões. No que diz respeito a questões, né, sobre trabalhar o álbum, fotografia, né, o objeto fotográfico, quando a gente tem um álbum impresso ou um álbum, né, mesmo que com fotografias avulsas, né, o álbum, tanto ele impresso, quanto ele, por exemplo, as fotografias de La Plata, que estão em álbuns, né, álbuns já com as fotografias, mesmo com os albumens, né, o fato de estar junto, seja impresso ou não, já facilita bastante, porque você tem uma certa unidade, você tem um objeto, álbum fotográfico. Quando as fotografias estão esparsas, o desafio de construir a série, né, ou seja, quais são as fotografias, né, que eu vou juntar para poder falar e para poder, né, enfim, fazer o trabalho que eu quero. Então, assim, eu acho que um dos desafios é esse, assim, com as fotografias avulsas, a necessidade de montar a sua série, tá, e que ela tenha a ver e dialogue com seus problemas de pesquisa, né, então, e que elas possam, de fato, né, te levar a estabelecer determinados conjuntos de relações e reflexões. Então, estabelecer a série já coloca essa questão do problema de pesquisa, dos problemas de pesquisa, e também, do ponto de vista prático, né, assim, do acesso a essas imagens, do acesso a mais de um arquivo, a mais de um colecionador, né, então, isso também requer, né, estabelecer mesmo os seus problemas de pesquisa e as questões que você quer investigar, né, então, no caso de um álbum fotográfico, ele já traz uma unidade ali, então, ele já facilita nesse sentido, o que já está pronto, nesse sentido, é uma reunião de imagens. Só que essa reunião de imagens também, eu acho que a gente tem que pensar em desconstruí-la, sabe, assim, então, no caso do álbum de Belo Horizonte, desconstruir em que medida, assim, várias questões, por exemplo, as fotografias não são só deles, são de outros fotógrafos também, né, ele, aquelas fotografias que estão ali, elas aparecem em outros lugares, elas aparecem em outros produtos impressos, elas estão em outros arquivos, né, então, tem que ter a dimensão que aquele álbum impresso, com aquelas fotografias, ele é resultado da junção de várias outras fotografias que não necessariamente foram feitas com aquele objetivo, em alguns casos, né, então, às vezes, ele vai agregar fotografias, ele agrega em um título, álbum de Belo Horizonte, fotografias que não necessariamente foram feitas com aquela finalidade, então, assim, no caso do álbum impresso já prontinho, é tentar desconstruir, desmontar, né, desmontar para entender por que aquele tipo de montagem não outro tipo de montagem, né, e também pensar assim, que o álbum, né, quando ele já está no álbum impresso, o álbum de Belo Horizonte, por exemplo, o álbum de Minas, né, ele também oferece para a gente uma leitura, né, ele é um começo, meio e fim, onde estão os textos, então, ao mesmo tempo, como eu posso construir leituras próprias, né, e não me ater à leitura pronta, dada por quem organizou, e tem essa questão também, quem organiza, quem encomenda, então, esse é outro problema, outra questão que a gente tem que se perguntar, quando eu tenho um álbum impresso, de fotografias, quem encomendou, com qual finalidade, né, então, o encomendante é muito importante, né, e essas possíveis leituras que a gente tem que fazer do álbum impresso, né, o álbum, por exemplo, ou o álbum, a fotografia, a vulsa, no caso de La Plata, os álbuns do fotógrafo Thomas Brada, ali de Belo, de Belo Horizonte, né, não, de La Plata, então, assim, trazem desafios, mas algumas questões são as mesmas, né, por exemplo, o álbum está ali, ele tem uma sequência, já pronta, né, ele tem uma sequência, porque ele não foi um álbum montado posteriormente, que é outra questão, esse álbum, ele foi montado, na origem lá, ele foi proposto como produto na época da construção de La Plata, ou não, ele é resultado de uma junção posterior, de uma reunião posterior. No caso, né, sendo esse que eu estou citando, né, ele foi feito com aquela finalidade, ou seja, um álbum feito na época, mostrando o passo a passo da construção da cidade, tanto que ele anuncia, há tantos meses da Pedra Fundamental, há x meses da Pedra Fundamental, então ele vai, ele estabelece uma linha de tempo, que a origem, o ponto de origem dela de início, é o lançamento da Pedra Fundamental de La Plata. Depois ele conta com a fotografia, né, vai dizendo desse processo construtivo, a partir das páginas que a gente vai passando o álbum. Então, esse tipo de álbum, né, ele está ali, ele está junto com aquelas concepções da época, né, Então, eu vejo ali que ali também tem a ideia, né, por exemplo, de construir uma narrativa temporal sobre o processo construtivo. E definiu como marco inaugural o lançamento da Pedra Fundamental. É porque é só a início da cidade? Não, não é só por isso, não. É porque ele significa também um momento de fundação. E esse momento de fundação, nós temos, assim, uma elite política que está associada a esse momento inaugural, né, na história argentina, na história da província de Buenos Aires. Então, o lançamento da Pedra Fundamental, ele tem vários significados. Então, assim, quando eu olho para aquele álbum, né, então, é isso, o que que, quais são os pressupostos que regeram a montagem daquele álbum? Como que ele está organizado, né? E, além disso, a materialidade, né, ele traz fotografias em albumina, né, então, tem que também entender, em alguma medida, aquela coloração que ele traz hoje em dia, é fruto de um, né, do tempo, né, da ação do tempo naquelas imagens, né? Então, eu tenho que considerar o formato também, que formato é esse, por que que elas diferenciam de formato? Então, assim, eu acho que, né, sintetizando, eu acho que algumas coisas são comuns, né, que a gente percebe, a gente tem que aplicar, e tem, do ponto de vista metodológico, a qualquer um deles, mas tem os mais específicos também, né, porque aí, no caso da, o processo, a produção, né, desse álbum, desse álbum fotográfico, né, foram encomendados vários deles, né, então, ele não é um só, então, ele é um artesanal, é um produto artesanal, no momento em que já podia fazer impresso, então, essa é outra questão, por que que ele não é impresso, né, por que que lá, naquele momento, o álbum de La Plata, eles não foram impressos, por que que eles se oferecem como produtos fotográficos, álbum fotográficos, então, eles estão ainda dentro de uma tradição, dentro de um modo de produção artesanal da fotografia, então, eles não aderiram, no caso das fotografias, não quiseram um álbum impresso, né, e, talvez, né, quais os significados disso, de várias cópias de um álbum fotográfico, tá, então, acho que, enfim, não sei se responde, no caso do jornal, assim, já é um pouco também mais difícil, né, quando as fotografias são impressas no jornal, né, eu não tenho trabalhado tanto, assim, né, nessa questão do jornal, eu trabalhei no caso do Vitor Teles, né, é por que aquilo, né, assim, eu fico, foi importante, né, e, no caso ali, pensar ali, não são umas fotografias, são estampas, né, nesse caso aí, eu acho que dialoga com essa ideia da circulação de imagens, então, quando eu penso ali, né, que ele está usando, né, a experiência dele, agora ele passou a ser impressor, né, então, é como se ele estivesse mesmo mostrando para a gente esse diálogo, no caso da publicação das estampas, ele tem que ter contato com outros fotógrafos, ele tem que comprar essas fotografias, ele tem que adquirir as estampas, né, então, isso, assim, sabe, amplia de um jeito as discussões, né, que eu acho que, assim, sempre pensar que é um processo de transposição, né, então, uma estampa para estar ali, né, no jornal, ela passa por várias traduções, né, então, tem que entender isso, né, é que eles oferecem como um novo produto visual, né, não é a mesma estampa que eu vou ver, né, fisicamente, mas é um produto visual diferenciado, por conta, inclusive, da sua ampliação de circulação, então, tem também isso, né, no jornal, essa possibilidade de ampliar os públicos e de conseguir ampliar essa, essa, a circulação dessas imagens, né, e tem a ver, tem impacto também, na, no que, nesse imaginário social sobre fotografia, né, e nessa, nessa visualidade da, da, da realidade social, né, enfim, é tudo isso, não sei se, 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 se responde. É, no caso do, no caso da, né, do processo, como eu não, é, publiquei o artigo ainda, né, eu não posso falar pra você, ah, leia lá no artigo, né, mas, enfim, é, é, e no, no caso do Vitor Telles, eu não encontrei, quer dizer, eu encontrei sim, é, mas, assim, o que eu encontrei mesmo de, 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 de mais interessante, é, foi no processo do, é, Henrique Meynier, tá, então, o Henrique Meynier, no processo dele, a gente vai ter as fotografias, e nessas fotografias, tem as cédulas, e tem também fotografias de pessoas, que, 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 sabe, que estão envolvidas no processo dele. Então, o Henrique Meynier, é um fotógrafo, é francês, ele circulou por Minas Gerais, oferecendo os produtos dele, né, os produtos fotográficos, a fotografia dele, né, é, e, em certo momento, ele é acusado, né, é denunciado, ele é processado, exige o processo, ele vai ser, é, condenado e vai cumprir pena em, em Fernando de Noronha, tá, então, esse é um dos casos, assim, eu fiz o, 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 o artigo, né, do Vitor Telles, e o artigo, né, que eu acho que seria, né, o principal, não é o principal, mas também o importante, seria esses outros casos, né, sendo que o caso do Antônio de Castro Martins é aquele, é, muito importante nesse, nessa questão da falsificação, e o caso do Henrique Menier, e aí, no caso dele, né, porque no caso dos dois, né, tanto do, do, do Martins, como do Menier, eu também consigo, é, pensar a trajetória deles lá em, lá em Ferna de Noronha, eu tenho notícias deles lá, então, eu fui pra lá pra pesquisar também nos próximos, nas fontes do presídio, né, e eu tenho, então, é, questões em torno da presença deles lá, né, dos dois fotógrafos, é, e no caso do, do processo do Henrique Menier, a gente vai ter essas imagens, e tem também as, as cédulas, tá, as cédulas falsificadas, e aí, o que eu já falei anteriormente, e, acho que tá no artigo do Vitor Telles, eu acho que eu falei disso, assim, quando a gente pega as cédulas, e as cédulas falsas, a gente tem acesso a elas também no, lá no CCBB, né, no, no arquivo lá, no CCBB. Quando a gente tem acesso a cédulas falsas, visualmente, não necessariamente a gente fala que aquilo é uma fotografia, tá, a única que eu vi que eu poderia dizer que aquilo era um produto, um objeto, um produto fotográfico, foi lá em Lisboa, tá, é que sim, aquela cédula, ela aparece sim, com características de que ela foi feita a partir do método fotográfico diretamente. As outras que se atribui, que são cópias por meio da fotografia, eu acho que a fotografia foi um, um, um passo ali, porque a gente, assim, o papel não é fotográfico, sabe, assim, é outro tipo de papel, né, então, assim, eu não enxergo naquelas cédulas que elas sejam o papel fotográfico, mas que o sujeito é um fotógrafo, o sujeito usa os conhecimentos dele de produção de imagem, de reprodução, e que a fotografia é uma etapa, a reprodução fotográfica é uma etapa para depois ele transferir para outro suporte, porque o suporte da, o papel, né, das cédulas, ele é mais flexível, né, e às vezes, no caso lá de, de, de Lisboa, me pareceu um papel muito fininho, sabe, em albumina, em que é feito ali depois colado em um papel mais rígido, mas seria um papel muito, muito fino, depois ele é colado em outro papel, assim, sabe, desculpa, ou então ele foi colado um no outro, eu posso dar de um papel assim, sabe, ou então os dois juntos, e aí que ele não fica tão encorpado, né, mas eu vou ter os dois lados, verso e anverso, tá, mas enfim, e no caso desse, desse processo, então, é nesse, não sei, esse a gente vai ter, né, Henri Meunier, Henri Meunier, ou Henrique Meunier, e está no Arquivo Nacional. E ele é de que ano? De 1800 e alguma coisa, tem que olhar, é década de 80, se não me engano. Ah, é a mesma década que eu encontrei. Tá bom. Obrigada, só já está ótimo. Obrigado. A gente tem duas escritas, que é a Ana e a Belinha, eu também queria falar, e aí se não tiver mais nenhum, a gente faz esse bloco com três perguntas, pode ser? Tá ótimo, tá ótimo. Bom, eu quero agradecer muito o Rogério, Rogério, que espetáculo, né, a gente viu como a Mariana colocou bem, essa plasmar a sua relação, eu me lembro, sua relação com a fotografia e sua relação com a pesquisa. Eu me lembro que quando eu te conheci, a André Casanova falou assim, Rogério, é um fotógrafo ótimo, ele é excelente, e aí eu conheci você como fotógrafo, e aí depois veio toda aquela discussão do álbum e tal, e é muito legal ver, né, como essa ideia do projeto está presente, mas não mais na produção da fotografia, mas na pesquisa sobre fotografia, e como esse seu olhar de insider permite você observar coisas que é próprio de quem já foi ali, já trabalhou na manufatura do... Eu, inclusive, quando comecei a estudar teoricamente fotografia, eu fui fazer um curso de fotografia, justamente para ver a coisa funcionando ali. Sou uma péssima fotógrafa, laboratorista pior ainda, já velei um monte de coisa, mas enfim, mas aprendi teoricamente todo o processo. Eu queria destacar na sua apresentação duas frases que eu até anotei, porque me interessa especialmente. Uma, você diz que o gabinete fotográfico é o ponto zero da história da cidade, e a outra, você diz, na cidade moderna, a presença da fotografia e do fotógrafo é imprescindível. essas duas questões, para mim, que eu estou começando a estudar isso, ligada à pesquisa sobre cidade e tal, vou começar não, estou continuando, porque isso já, lá nos anos 80, eu já trabalhava com isso, está em certa medida presente na minha tese, e eu queria te ouvir um pouquinho falar disso. e a segunda é a provocação que a Inês fez, que eu não vou nem aprofundar, porque ela está sem fôlego, hoje a gente não vou nem propor o debate, mas é só para, eu acho que você resolveu muito bem essa relação, e eu, quer dizer, eu já, eu considero que a ideia de cultura fotográfica é muito mais um recurso heurístico, uma categoria heurística, descritiva, do que um conceito mais bem acomodado como de cultura visual, por isso que eu prefiro falar de prática fotográfica, mas eu acho que como uma categoria heurística que inventaria procedimentos, e eu, ela pode ser perfeitamente usada, conquanto que ela não se torna um compartimento, porque eu acho que a ideia de compartimentação é um problema, e drena a complexidade da própria noção de cultura, que ficou muito bem explicada por você na migração, nos procedimentos, e a gente vai ver isso ao longo, né, de diferentes experiências com a fotografia, né, em diferentes universos. Sobre essa ideia, não sei se, Inês, você conhece, eu acho que você deve conhecer o livro da Deborah Paul, que é o Vision, Race and Modernity, A Visual Economy of the Anderen Image World, ela trabalha com a noção de Image World, que é muito interessante, né, eu acho que, é, eu, a gente tem, a gente pegou a introdução, mas a gente conseguiu, não conheço, depois bota aí no chat, é, eu posso até, a gente conseguiu uma versão dele em PDF, porque ele é um livro dos anos, ele é um livro dos anos, 90, 90, né, 90 mesmo, estou vendo aqui, é, 97. Na entrevista, referência, mas não tenho nem livro. É, eu vou botar no chat, é, e ele é muito interessante, porque ele faz essa, essa, esse, essa perspectiva, é, global, da, da, da fotografia, trabalhando com essa ideia de uma economia visual, ela, ela define a economia visual, ela vai trabalhar ela não fala de cultura visual, ela fala de economia visual, porque ela vai falar de vários, é, procedimentos em relação ao processo de circulação, é, dessas imagens, e tendo a fotografia ali como um elemento constitutivo de uma espécie de experiência própria na, no mundo andino, e como essa experiência vai, em certa medida, se relacionando com outras formas de, é, quer dizer, de produção de imagem, é, da, da região dos Andes, então, ela é, 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 ele vai conceituar a noção de imagem mundo, e vai trazer a discussão e vai trazer a discussão sobre economia visual e vai, em certa medida, fazer um pouco o que o Rogério faz da migração, das estratégias, né, de, é, a imagem, porque eu acho que aí a gente está trabalhando com a manufaturação de imagens e a migração de uma, de uma tendência pela outra, eu vou colocar no chat a, 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 a complexo, mas é isso, Rogério, parabenizar, e, e, meu interesse agora é discutir a questão, é, é, o seu olhar sobre a cidade. Obrigada. Belinha, a Beneta aí, a Beneta estava com um problema no microfone. Tô, tô, tive que entrar pelo celular, porque meu computador não está, o Google não está com som. Enfim, também, é, bom dia a todos, boa tarde já. Queria parabenizar os trabalhos que o Rogério apresentou, que são realmente maravilhosos. Na verdade, eu acho que o Rogério já respondeu a minha pergunta, mas como eu estava nesse entra e sai, por causa do som, do microfone, se você puder aprofundar, melhor. Por um acaso, eu tenho o álbum de Belo Horizonte que eu ganhei de presente da, da Andréia Casanova, ela me deu quando eu estava começando no mestrado, e eu fiz uma disciplina com ela, e aí eu tenho esse álbum que é maravilhoso, realmente. É, a minha pergunta é, como que, se você chegou, acho que você falou sobre isso, né, de encontrar as fotografias do álbum separadamente, nos arquivos, né, se você teve essa preocupação de analisar elas a partir do álbum, e depois separadamente nos arquivos, né, e como é que foi esse encontro com as fotografias do álbum isoladamente, né, a partir, não sei, de um arquivo de cada fotógrafo, ou um arquivo da cidade de Belo Horizonte. É bem breve a minha pergunta, e é isso. Obrigada, parabéns de novo. Eu também somo, assim, acho que a apresentação foi maravilhosa, como falei com o Rogério no intervalo, acho que tem várias questões que a gente já vem conversando, que aparecem também na apresentação do Rogério, que, enfim, acho que amplia muito, e uma delas que eu acho fundamental a gente demarcar é como o arquivo local aparece nas suas pesquisas, assim, como que é muito valorizado e é importante a gente defender esses arquivos locais, a existência deles, como que esses arquivos locais eles permitem pensarmos histórias de outras formas, né, e aí, eu achei muito importante, até porque eu fiquei com uma dúvida, se você pensa também que atividades econômicas estavam nessas cidades, para esses fotógrafos estarem ali, né, por que eu falo isso? Quando, eu tentando fazer, pensar de que forma a fotografia desenvolveu na África, né, isso é fundamental, assim, as cidades que você vai ter fotógrafos logo no século XIX, logo no início, ali dos anos 1860, 1870, são cidades que já tem um fluxo comercial muito grande, né, elas já tem umas rotas comerciais importantes, quando aparecem obras coloniais, o fotógrafo também vai instalar estúdios fotográficos ali, e aí, eu fico pensando se isso também acontece em Minas, né, se a gente, até um pouco dessa ideia do local do global que a Maria Leite levou, acho que também é uma forma de pensar, né, de que forma essas atividades econômicas, elas demandam também formas de dar a ver essa experiência, assim, de tanto essa cidade, essas atividades, quanto as pessoas que estão ali, né, e aí, eu acho que é uma pergunta interessante, e uma outra, que eu acho, entrando também na ideia que a Ana levantou da cidade, e eu até pensei que você, quando você está falando do álbum de Minas, você fala que uma desconsideração dos trabalhadores que construíram BH, né, que é uma coisa que a gente vê em outros álbuns espalhados, né, ao redor, né, e aí, eu queria ver com você se você chegou a ter alguma ideia ou, enfim, futuramente, se você for ver essas fotos de novo, pensar o pós-abolição, porque é justamente a pós-abolição que você troca a capital, né, e você, você cria uma, tenta criar uma cidade onde a presença negra, assim, não existe, entendeu? Além disso, é, e por que eu faço essa pergunta, assim, Minas tem uma população negra nesse século imensa, é uma escravaria imensa, né, e tem uma tese que vai ser defendida amanhã de um conhecido meu, que ele pensa justamente o sociativismo negro em Minas, de 1880 a 1910, e entra num período que está sendo debatido a mudança da capital, enfim, depois essa população negra vai migrar, a minha família mesmo vem de Minas para o Rio, então, eu acho que tem uma questão ali desse pós-abolição que também faz a gente pensar essas imagens de outra forma, não sei se você pretende futuramente olhar essas fotos por outros olhares, eu acho que o debate pós-abolição vai te ajudar a pensar, lançar novos olhares mesmo para essa fotografia, e aí eu acho, assim, formidável a contribuição, o que a Mariana falou, são muitas contribuições e uma defesa de como os estudos visuais mas tem um baixo campo para a gente aprofundar em diferentes lugares do Brasil, assim, eu agradeço imensamente pela sua fala hoje e pela contribuição ao nosso seminário. assim, vocês revolucionam, né? Obrigado, Ana, obrigado, Maria Isabela, obrigado, Marcos, e aí, né, vou tentar responder, né, quando, né, essa questão, eu, assim, né, a Ana está lembrando, eu vou me lembrar também que, assim, quando eu comecei a me interessar por pesquisar fotografia, né, é claro que a Ana Maria Mauato já era uma referência e eu lembro muito bem, né, o primeiro encontro com ela também foi, né, na Fafish, no encontro da Ampu, em que ela falava, não, os caminhos de discutir, né, a fotografia é pensar o circuito social da imagem, né, assim, eu lembro exatamente disso e depois a coisa foi ficando complexa e mais complexa, né, com o passar dos anos. então, assim, e aí, Ana, a questão, né, da fotografia do gabinete fotográfico, as fotografias do gabinete, né, é exatamente como se fosse, elas indicam um, quase que isso mesmo, sabe, um momento de partida, né, é dali pra frente, porque, assim, eu falo isso, mas a gente pode também, podemos nos questionar, assim, porque, assim, ah, é só a fotografia? Não, é a fotografia, mas também, a pintura, né, então, quando, é, o, começa-se, né, a comissão construtora, então, ela começa o trabalho dela e ela, é, constrói o gabinete fotográfico, ela cria o gabinete fotográfico, além do gabinete fotográfico, que vai ser essa instituição produtora de imagens, o governo também encomenda, a fotografia, encomenda telas, algumas telas, né, algumas pinturas, é do Rued, é, e do, eu esqueci outra pintura agora, são dois pintores que vão produzir, também algumas pinturas sobre o arraial do Curral del Rey, então, é, e a decisão é fotografar, desculpa, né, a decisão é fazer uma pintura, encomendar pinturas daquele espaço que vai ser destruído, mas também encomendar as fotografias, e a fotografia não é só do processo construtivo, as fotografias são também do arraial, daquilo que existia naquele momento, e que posteriormente será destruído, né, então, assim, as fotografias e as imagens de pintura, elas também, vamos dizer assim, não ignora completamente aquele espaço, mas quer estabelecer uma memória sobre ele, a partir da pintura e da fotografia, né, então, eles não desconsideram, por mais que tenha essa discussão em torno do progresso, e que aquela localidade tem que ser destruída mesmo, não tem dúvida sobre isso, né, ainda assim, há essa preocupação, qual que é a preocupação? É só para mostrar o antes e depois? É só para contrastar? Ou existe algum respeito, alguns vínculos ainda com aquela situação rural, com aquela comunidade rural que é o Curral del Rey? Então, assim, eu acho que talvez é um pouco de cada coisa, né, não dá para pagar as marcas agrárias, rurais, de uma hora para outra, né, então, quando se constrói a capital, a gente não pode esquecer que, isso vai ajudar na resposta do Marcos daqui a pouco, a capital era, era ouro preto, uma cidade bastante antiga, né, e, assim, já era um ambiente urbano, bem urbanizado, e uma cidade estruturada, desde o século, desde o século XVIII, né, e quando se constrói uma nova cidade, quer dizer, que vai ser numa área rural, né, a gente tem a característica rural de Minas, que prevalece, não é, assim, tem urbano que é muito forte, mas essa ruralidade, ela é muito forte também. Então, ao se construir uma cidade naquele espaço, né, que é o Curral del Rey, ao encomendar as imagens de pintura e de fotografia sobre o próprio Arraial, eu acho que está se colocando naquele momento, né, tanto essa ideia, sim, de fazer um registro que possa servir como comparação, eu acho que está, né, um registro que se possa mostrar o tanto de progresso, de desenvolvimento que vai ser ocasionado, para justificar investimentos, recursos, né, todo o trabalho, eu acho que sim, tem essa noção mesmo de demarcar ali, né, alguma coisa que vai ser ultrapassada, superada pelo progresso, mas também eu acho que tem, de certa forma, esse respeito com aquela espacialidade, com aquela ruralidade, com aquilo que, com esse tempo daquela comunidade, mas, enfim, nas fotografias, localmente fotográfico, né, então, tanto aquelas do Arraial como aquelas da cidade em construção, estabelece ali para a gente que é esse momento de origem, né, e esse momento de origem, ele junta tanto aquilo que já está sendo destruído como aquilo que está surgindo, né, então, no caso, as pinturas não estão dentro da comissão, né, mas tem que ser consideradas, e as fotografias da comissão, elas incluem, não é só a parte, não é só a construção, né, é também o Arraial do Curral del Rey, então, eu acho que ele estabelece para a gente um marco de origem, e nesse marco de origem, eu consigo, inclusive, comparar passado, presente e futuro, né, então, assim, dá essa, mas estabelece o gabinete, então, assim, de qualquer forma, ele, as fotografias, é um momento de origem, se conta a história a partir daquele momento, porque o que antes, o que tem antes é muito pouco, né, acho que, apesar da importância das pinturas, eu acho que ainda assim prevalece, né, esse, o que vem depois, o que, o processo de transformação, ele é, ele é muito mais interessante do que aquilo que estava ali imóvel no tempo, então, acho que é em torno disso. se eu lembrar de mais alguma coisa, tá, Ana, eu falo, e também a fotografia, eles são imprescindíveis, é, os fotógrafos são imprescindíveis, a fotografia também, porque, assim, quando a gente lê as justificativas, né, por que criar um gabinete fotográfico, tá lá, você sabe, tá lá que não, assim, a fotografia é necessária naquele processo de construção da cidade, não se pode abrir mão da fotografia, então, há justificativa para que ela, 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 se cria um gabinete fotográfico, e a, e a justificativa, ela vai nesse caminho, de que não, assim, a fotografia, ela permite acompanhar o processo construtivo, a fotografia, ela está já disseminada na sociedade, então, o gabinete fotográfico, ele é útil, porque ele vai ajudar no dia a dia, né, das obras, né, mas também, é necessário fazer com que esse processo seja conhecido, que a cidade seja conhecida, que aquele processo seja divulgado, então, é por meio da fotografia que isso vai acontecer, então, o fotógrafo é imprescindível, a fotografia é imprescindível, porque ela é vista, a fotografia, como uma conquista da modernidade, uma conquista do progresso, né, e, ao mesmo tempo, ela vai ser, ela vai ajudar também a registrar um processo de, né, um processo de progresso pelo qual estava passando aquela localidade, o Estado de Minas Gerais, que aí, no caso, né, não se dissocia da ideia de Belo Horizonte como uma cidade republicana, porque vai ser a cidade que vai ser, a capital que vai ser mudada, então, lá na Constituição, logo após a proclamação da República, nos atos já, logo iniciais, já se autorizou a mudança de capitais de todas as, as capitais de todas as províncias e estados do Brasil, né, Belo Horizonte vai fazer isso, a medida lá foi no sentido, assim, de proteger o novo regime se houvesse a reação monárquica, né, que poderia mudar de capital se houvesse alguma reação naquele processo de mudança política. No caso de Minas, é como se mostrasse uma convicção de que aqueles tempos republicanos trariam progresso, e aí a cidade não se dissocia disso também, de uma marca de um novo tempo, né, deixando, né, no caso, ouro preto, que simboliza esse passado colonial e imperial, e uma nova cidade vai ter as marcas da modernidade, dos signos republicanos, né, então, por isso que a fotografia também é importante, né, tanto do ponto de vista que ela é uma técnica que permite que os processos construtivos se efetivem, fotografando plantas, reproduzindo plantas, mas também produzindo fotografias, fazendo cartões postais que vão ser distribuídos para divulgar a cidade, e de fato fazer ela acontecer nesse imaginário social, né, acho que são esses caminhos, assim, a outra coisa da Marisabel, né, Marisabel, o que aconteceu, assim, eu vou tentar ser breve, não sei se eu consigo, mas enfim, quando eu fiz, quando eu fui, né, fazer o mestrado, aquela coisa do bom historiador, da boa historiadora, né, então a gente, o papel aceita tudo, né, gente, mas na verdade eu preciso fazer uma pesquisa inicial antes de propor um projeto, então isso que eu fiz na época, eu pesquisei os arquivos, né, sabendo que era isso que eu queria, comecei a redigir um projeto e ao mesmo tempo passear pelos arquivos. E era muito difícil na época o acesso às fotografias da comissão construtora, elas não estavam sendo digitalizadas, elas não estavam digitalizadas ainda, e o acervo, aproveito para dizer aqui, o acervo da comissão construtora da nova capital, ele é compartilhado por três instituições, arquivo público mineiro, museu histórico Aguirre Barreto e arquivo da cidade Belo Horizonte. Então, as três instituições, elas têm, né, elas são, elas têm esse acervo. E aí, tudo está reunido no site, né, mas as fotografias estão esparsas nessas três instituições. E às vezes, né, estão repetidas, às vezes não. Mas, enfim, elas compartilham, né, esse acervo fotográfico, esse acervo da comissão construtora dentro do qual está o gabinete fotográfico. então, quando eu, né, vi as fotografias todas, o álbum era um dos, um dos, um dos, uma das minhas fontes, além das outras, né, das outras fotografias. Como, né, um mestrado de dois anos é muito difícil, né, traz muitos desafios, o meu orientador, professor Paulo Bernardo, ele sugeriu, olha, Rogério, você já tem um material maravilhoso que é o álbum, mas isso é muito difícil metodologicamente, né, é você trabalhar com tudo isso, então é melhor você ficar no álbum. E foi isso que eu fiz, fiquei no álbum. E aí, eu não, na época, Maria Isabel, eu não, eu não fiz isso, sabe? Eu tinha consciência da existência das fotografias, no entanto, o mestrado me colocou essa dificuldade de também trabalhar com os originais, né, porque alguns originais, sim, estão nos arquivos, tá, mas eu não pude fazer isso, eu tive, eu tinha essa consciência, tá, da existência dessas fotografias fora do álbum, mas não dava para eu fazer uma discussão naquele momento, em dois anos, sabe, tendo que trabalhar com álbum, com 400 fotografias, trabalhando ao mesmo tempo e ampliar o trabalho, tá, por isso que eu reduzi ao álbum, né, e na época eu ficava assim, não, né, como orientador, não, mas eu quero, aí eu falava, não, 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 é isso aqui, não dá, não tem condições no mestrado de você considerar tudo isso. E quando, né, aí tá, então, do álbum do Belo Horizonte, eu fiz esse álbum que você tem, essa edição facsimilar, né, depois, por exemplo, eu não produzi artigo, eu não publiquei a dissertação na íntegra e depois também eu não, acabei não, não publicando artigo. E revisitando meus trabalhos aqui agora, eu fiquei pensando, gente, por que eu não produzo um artigo então, né, e aí, de repente, eu posso dialogar, né, não repetir aquilo que está, né, no álbum do Belo Horizonte, ou na dissertação, mas eu posso agora já fazer dialogar um pouco mais o álbum com essas fotografias esparsas, né, mas também isso é, são aquelas coisas a serem feitas, né, o que é a ser feito também, que eu, vamos supor, que eu possa fazer ou lançar a ideia aqui, né, tem também o próprio Raimundo Alves Pinto que fez o álbum, quer dizer, ele merece um trabalho, né, esse trabalho pode ser feito por mim, pode ser feito por mim, pode ser feito por outras pessoas, o próprio Raimundo Alves Pinto vai ter as fotografias dele nos acervos, né, e aí, sim, trabalhando com, por exemplo, o Raimundo Alves Pinto, eu posso também fazer esse diálogo, põe em diálogo as imagens, avulsas com as imagens que ele, que ele, que ele, né, publicou no álbum de Belo Horizonte. Enfim, né, também, assim, espero ter te respondido, Maria Isabel. Mas, a outra, agora, né, o Marcos, né, colocaram, colocou duas questões, né, Marcos, é, se é importante os arquivos locais, eu agradeço, né, a sua fala, né, realmente tem toda razão, é isso mesmo, assim, os arquivos locais são imprescindíveis, é, pra gente, no caso, por exemplo, de Diamantina, né, quando eu fiz, o, eu vou falar duas coisas, quando eu fiz o, o artigo, né, quer dizer, não necessariamente quando eu comecei a trabalhar em Diamantina, né, os arquivos estavam digitalizados, os arquivos que estão lá, na Biblioteca Antônio Torres, não estavam na Hemeroteca Digital, né, então, assim, depois, ao longo do tempo, sim, né, mas quando eu comecei a pesquisa, e quando a, né, a Luísa, que era me orientando, começou a pesquisa, não tinha a Hemeroteca, né, então, foi importante ter acesso ao que é guardado lá no, né, na Biblioteca Antônio Torres, e hoje ela tem também, além dos jornais, ela tem também, é, documentação do final, do início do 19 também, documentação escrita, uma série também de livros, né, mas enfim, os arquivos locais são importantíssimos, né, e eu também, vou por exemplo, né, por que foi necessário ir à campanha? Porque campanha, aí eu vou te responder também, a questão econômica, campanha, no século 19, é outra coisa do que é hoje, campanha abrigava várias cidades que hoje estão autônomas, então, a campanha é um polo político importantíssimo no século 19, de produção aí, de vários líderes políticos, então, assim, campanha não é essa cidade pequena que é hoje, mas ela é uma região grande, então, ela tem muita importância, então, a gente tem muitos fotógrafos que vão à campanha, mas eles estão indo à campanha, na sede lá, né, indo pelos distritos, pelas localidades, e é uma região, né, produz, então, imprensa forte, produz vários jornais, então, você tem uma imprensa importante lá, então, então, se você tem uma atividade urbana, né, importante com a produção de jornais, e a região produtora, né, agricultura, então, no caso de Amantina, a mineração, né, assim, que é esse interesse de muita gente que vai para lá, também a mineração, né, a questão agrícola, ela existe, ela existe também, mas a mineração, ela é mais importante, no caso de Ouro Preto, por que os fotógrafos, né, estabelecem muito Ouro Preto? Por conta, é uma cidade muito antiga, né, então, assim, já também, uma estrutura urbana, sabe, de serviços públicos, de, o Estado está instalado lá, né, o governo está instalado lá, então, por isso que os fotógrafos também vão para Ouro Preto, porque já é uma cidade consolidada, a partir da qual eles vão para várias outras cidades. no caso, por exemplo, de Juiz de Fora, esse Juiz de Fora é um polo econômico, né, aí, né, ligado ao café, mas depois à indústria, né, e a proximidade com a corte, a proximidade com o Rio de Janeiro, então, muitos fotógrafos vão se situar, né, se estabelecem em Juiz de Fora, por conta dessa possibilidade, de, facilidade de, 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 de deslocar para outros lugares, mas também por conta dos negócios, né, tanto da agricultura, também como a imprensa, né, a imprensa forte, o Farol, um dos jornais mais importantes também, aí, dessa, desse, dessa, desse último quartel do século XIX, em Minas Gerais, né, e é um jornal de Juiz de Fora. Então, assim, é, e no caso, assim, no caso de Minas, né, a gente já tem uma rede urbana muito forte, no XVIII, e que vai continuar no século XIX, né, então, assim, Sabará, Ouro Preto, Nova Lima, Juiz de Fora, sabe, são cidades, algumas do XIX, o Serro, né, então, assim, você tem uma rede urbana, numa certa região do estado, que vai ser importante, futuramente, quando, os fotógrafos circulam, porque já existem, é, rotas comerciais, para as cidades todas, né, tá claro, assim, eu posso, e aí, quando você fala do pós-abolição, e aí, sim, isso também, assim, agradeço por você falar, por você falar isso, e isso não foi uma coisa que a gente pensou na época, assim, eu não pensei, depois eu, eu passei a pensar nisso, e vou aqui, né, indicar o nome aqui do padre, do padre Mauro, aqui em Belo Horizonte, que ele faz isso, ele estuda a cidade, a partir dessa questão, né, do pós-abolição, mas não só do pós-abolição, mas da presença negra na cidade, que foi ocultada, que foi, sabe, assim, foi sendo invisibilizada, essa população negra da cidade, foi sendo invisibilizada, é porque, primeiro, que ela existe no Arraial do Corral do Rei, essa população existe, né, no Arraial do Corral do Rei, e nos entornos da cidade, quando a cidade é construída, né, então, claro, que muita gente sai daqui, mas os trabalhadores são pessoas negras, aqueles moradores, parte dos trabalhadores são pessoas negras, não são só imigrantes, apesar dos vários imigrantes que vêm, então, na época da minha tese, né, tanto da dissertação como da tese, essa questão, ela não apareceu como problema para mim, né, e depois, assim, vendo principalmente os trabalhos posteriores, né, essa discussão do pós-abolição, e depois, até o trabalho do padre Mauro, o padre Mauro, ele estuda o Largo do Rosário, então, ele reconstituiu o Largo do Rosário, que é a Igreja dos Pretos, né, e que foi uma igreja que foi destruída, então, para ele, é um lugar de memória, e aquele lugar foi destruído com uma intencionalidade, né, de apagar, né, essa memória da população negra da cidade, então, assim, o processo de construção da cidade, ele apaga muitas coisas, e uma das questões, uma das, que se quer apagar, é essa presença negra, essa presença da população negra, quando se destrói, né, essa igreja do Rosário, mas, claro, você poderia, né, alguém poderia falar, ah, mas destruiu foi tudo, não foi só isso, não, mas, assim, faz parte também da gente destacar isso, porque é um processo higienizador, né, é um processo que pensa em europeizar essa população, em branquear essa população, então, a gente não pode esquecer disso, e a construção de, desculpa, a construção de Belo Horizonte, ela vai também, ela faz parte disso, está em vigor no Brasil nessa época, essa ideia, essa tese de branqueamento da população, então, esse, isso aparece, tem aparecido em alguns estudos, eu acho isso excelente, e na retomada, assim, se eu retomar de fato, com certeza, eu vou chamar atenção para esse aspecto, e agradeço aí pela, pela lembrança disso, por destacar isso, eu acho, assim, acho muito relevante, inclusive, né, ao ver essas pessoas, né, então, enxergar essa marca das pessoas negras nesse ambiente da cidade, né, e para, só assim, porque estão trabalhando em Diamantina, não posso deixar de citar os trabalhos, né, do Chichico Alckmin, né, então, o Chichico Alckmin não é do século XIX, é do século XX, então, eu não trabalho as fotografias dele, mas ele, em Diamantina, né, no início do século XX, e depois também, o fotógrafo, o fotógrafo, a Cisorta, mais para a década de 30, ou a Cisorta, desde a década de 10, eles vão ter esse olhar para essa população, e vão trazer essa população de forma digna para dentro do estúdio, e não mais com tipos sociais, então, a gente tem que lembrar isso, né, mas não fez parte aí dos meus estudos, né, considerar o trabalho desses fotógrafos, que é um período posterior à minha pesquisa. Responde tudo? Nossa, perfeitamente. Tá ótimo. Ó, o Kleber, que fez a dissertação dele sobre o Assisorta, publicou o livro. Tá muito bonito, é muito linda a pesquisa que ele faz também, bem interessante. Qual é a editora? Que editora? Foi publicado pela UFAUN, o FUNALFA, FUNALFA. É alguma universitária? É, né? É, eu acho que é da UFAUN, é uma fundação lá de Juiz de Fora. É? É. 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 É isso mesmo. É, foi feita com... É, eu fui da banca dele, tá lindo, tem um monte de fotografia, ele faz uma pesquisa super bonita, e o Assisorta, ele é um espetáculo também, o Chichico Alckmin também, né, tem uma aluna minha, a Bruna, que tá trabalhando com a chegada do arquivo dele no Moreira Salles, do Chichico Alckmin, né, então ela entrevistou o pessoal, né, na coisa, então é... Mas olha, eu acho que a gente já tá chegando a nossa... Ana, Ana, só antes disso, desculpa te interromper, só pra então dar uma indicação também, eu produzi dois podcasts, um sobre o Assisorta, outro sobre o Assis... sobre o Chichico Alckmin e sobre o Assisorta, um pra cada um, tá lá no... chama Diamantina História Versos e Proses, e vocês acham isso no Spotify, né, então é um podcast dedicado a cada um deles, tá? Ótimo, que beleza, muito bom, muito bom, é, não, eles são... É muito interessante como o Minas tem fotógrafo, né, e concentrou tudo ali, e a Diamantina, é um espetáculo isso. Não, Rogério, eu quero te agradecer muito, né, depois eu passo a palavra pro Marcos, e agradecer a Mariana, e agradecer a Inês, por essa manhã ótima, né, esse brunch que a gente está tendo aqui de discussão, muito bom, eu fiquei muito contente, eu acho que a gente teve um... uma sessão, é, é, assim, apresentando mesmo, mas vai ser muito importante, é, pra, pros alunos e alunas que estão em formação, ver esse processo de pesquisa, entender, né, todo o... A ida pros arquivos, né, e entender como essa reflexão se constrói nessa relação entre o material empírico e a reflexão teórica, né, como a gente, a gente trabalha com a reconstrução do passado, não é, você falou, botou a reconstituição ali, entre as, mas eu acho que a ideia de reconstrução é importante, né, porque história é construção, e a gente está sempre trabalhando, é, dentro dessa dinâmica, não revisionista, nem negacionista, nem nadaísta, mas a gente está ali, descobrindo novas, novos elementos nos arquivos, eu acho que, a sua apresentação iluminou muito, deixou muito claro, jogou bastante luz, é, dentro dessa, dessa discussão, né, dessa relação entre a reflexão teórica e o trabalho com arquivo, e como isso, né, as nossas categorias vão ganhando, né, elementos novos, é, com a pesquisa. Marcos, passo a palavra para você, para a gente já ir concluindo. Eu também queria agradecer a comunicação do Rogério, os comentários da Inês e da Mariana, foram maravilhosos, assim, volto a falar, acho que, assim, o debate que a gente levantou hoje foi incrível, e é muito importante ver como, não só a pesquisa, ela vai ganhando densidade, vai ganhando novos problemas, novos olhares, vai incorporando elementos, elementos, porque, como a Ana comentou, tem muitos alunos, que estão em formação, inclusive na graduação, assim, de mais que a gente tem alunos de graduação, a gente recomenda os vídeos das sessões, porque é importante, assim, é um primeiro contato, e demonstrar esse processo metodológico, como que você chega nas fotos, como que a gente vai pensando na categoria, pensa, repensa, traz outras, eu acho muito, muito importante para o nosso processo formativo, e esse ambiente está sendo incrível, assim, está sendo muito bom, e eu agradeço imensamente, assim. Quer falar alguma coisa, Rogério, se quiser falar? Eu queria, eu queria agradecer muito, né, esse convite, né, Ana e Marcos, como eu já disse anteriormente, né, me sentir também muito honrado estar aqui, acompanhar o trabalho de vocês, acho incrível, né, essa, né, porque é um caráter militante, né, isso é importante pela fotografia, né, assim, né, estabelecer, assim, parâmetros seguros, né, para o campo, né, e essa interlocução, chamando as pessoas, né, para dialogar, para debater, eu acho que, assim, isso é maravilhoso, né, e agradeço a Mariana, né, e a própria Maria Inês, né, pelas questões, vou continuar pensando nelas, né, e agradeço a todo mundo aqui que esteve presente, que fez comentários, né, agradeço, e fiquei muito satisfeito, né, com o encontro de hoje, e vou levar essas questões para as pesquisas, né, para os trabalhos daqui para frente. É, e teremos a nossa próxima sessão em agosto, com a Cora Gamarnik, que é pesquisadora argentina, que trabalha com fotojornalismo, né, ela tem uma, ela também tem uma reflexão bastante interessante sobre fotografia, né, e já vem, publicou no ano passado o livro dela sobre fotojornalismo na Argentina, e aí a gente vai do século XIX para o início do século XX, né, para as questões ligadas à contemporaneidade. Oi, eu acho que é dia 9, se eu não me engano, peraí, se eu vou confirmar, é, é, dia, não, dia 4 do 8, não é 9, não, é 4 do 8, dia 4 de agosto. Tá bom, a gente vai divulgar, né, na época. Gente, obrigada, bom, bom, bom final de semana para vocês, tudo de bom, e obrigada pela presença. Obrigada, tchau, tchau, bom almoço. Tchau, 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 Obrigado.